Boa tarde a todas e a todos. Queria dar as boas-vindas a todos nesta segunda parte deste evento Arte Urbana Continentes e Fronteiras. Nós nesta segunda parte vamos ter um painel que vai discutir problemas que têm a ver com cidade, cultura e criatividade, relacionando estas temáticas com as temáticas da Arte Urbana. Eu passava a apresentar, a dar algumas indicações das pessoas que constituem a mesa, começando por mim próprio, já agora ficam a saber o meu nome, sou-me Vítor Sérgio Ferreira, sou sociólogo e sou investigador aqui no Instituto de Ciências Sociais. Também tenho feito bastante investigação sobre cultura juvenis, nomeadamente algumas coisas que têm a ver com intervenções artísticas, não intervenções artísticas no espaço da cidade, mas nos corpos das pessoas que vivem no espaço da cidade, nomeadamente tatuagens e body piercing. Vamos ter a primeira intervenção, vai ser do professor Antony Remessar, Dean na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona, é diretor do Centro de Investigação Polis, é diretor também do MA em Urban Design da Universidade de Barcelona, diretor do Programa de Doutoramento em Espaço Público e Regeneração Urbana na Universidade de Barcelona também, e é investigador associado no Instituto de História da Universidade Nova de Lisboa e também é investigador associado no CESUR, um instituto de investigação no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Vamos ter uma intervenção da Silvia, da Silvia Câmara, a Silvia é licenciada em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto de Novas Profissões, prosseguiu estudos na área de Ciências Políticas Internacionais, tanto na Faculdade de Direito de Lisboa como na Universidade Católica Portuguesa, reirecionando posteriormente a sua cadeira académica para o domínio da História de Arte, na qual conclui o mestrado numa vertente mais contemporânea na Universidade Nova de Lisboa, com uma tese que foi dedicada ao exercício da escultura abstrata durante o regime do Estado Novo. Ela, eu não vou dar todas as indicações que estão aqui, mas fundamentalmente é ela que está na coordenação, neste momento, da Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa. A Lara Seixo Rodrigues, é nascida na Covilhã, está agora em Lisboa a estudar arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa, que neste momento é a Universidade de Lisboa também. Estudou. Estudou, ok. E exerce a atividade desde 2004, em ateliê própria, pela qual já foi premiada. Está na origem, em 2011, do UUL, o Festival de Arte Urbana da Covilhã, com o qual se pretende, e se tem conseguido, despertar o interesse da comunidade pela cultura e arte contemporânea, concretamente da arte urbana, democratizando o acesso a esta através da utilização e reabilitação de áreas degradadas da cidade, sendo que, simultaneamente, se presta uma homenagem ao passado desta cidade, intimamente ligada à indústria dos benefícios. Estamos a falar no caso da Covilhã. O professor Pedro Costa é professor auxiliado do Departamento de Economia e Política do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa, aqui no nosso vizinho do lado, e é investigador do Dinâmia 7, Centro de Estudos sobre Mudança Socioeconómica e do Território, do qual é vice-diretor. O Pedro Costa é economista e é doutorado em Planeamento Regional e Urbano, e tem trabalhado, sobretudo, nas áreas da Economia da Cultura e do Planeamento e Desenvolvimento do Território, focando a sua investigação, entre outros aspectos, em questões como o papel das atividades culturais no desenvolvimento regional e urbano, ou as estratégias para a promoção das atividades culturais e das dinâmicas criativas. O José Azevedo é cofundador da Associação P28 e está na Direção Artística e Programação do Pavilhão 28 do Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa, parcerias artísticas entre artistas residentes do Ateliê de Artes do Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa, artistas emergentes e consagrados. E é este o nosso painel da tarde, um painel que, de facto, é um painel que tem cruzado múltiplas fronteiras da arte pública, nomeadamente fronteiras quer territoriais, no caso da arte pública na Covilhã, em que as fronteiras estavam mais circunscritas ao hospital psiquiátrico, nomeadamente, e que a ideia é que venham para fora e que extravasem essas fronteiras e integrem o espaço urbano. Então, boa tarde a todos. Gostava de agradecer o convite para estar aqui, tenho todo o gosto em aqui estar, não só discutir o tema, obviamente, como também isso acontecer num momento que eu acho que é importante de lançamento da rede que se pretende lançar, e, portanto, agradeço-lhes, em particular, aos impulsionadores da rede, respeito às instituições, essa oportunidade. Eu vou tentar, não tenho imagens, não tenho PowerPoint, hoje não tenho, e vou tentar não teorizar muito, e também não contar muitas experiências práticas, mas quero, essencialmente, lançar questões. E, portanto, já que a ideia é, essencialmente, promover o debate, quero, eventualmente, lançar aqui um conjunto de questionamentos, e, eventualmente, lançar algumas pistas para aquilo que podem ser agendas de reflexão, para, no âmbito desta rede, ou de todos nós que nos interessamos, por analisar as questões da intervenção urbana e da arte urbana. Isto vindo de uma perspectiva um bocadinho diferente daquilo que temos estado até aqui. Naturalmente, temos todos interesses e abordagens disciplinares relativamente distintas. No meu caso, eu venho da área do planeamento urbano, por um lado, e, por outro lado, da área da economia, e, portanto, será, eventualmente, uma perspectiva um bocadinho diferente daquela que, espero complementar, daquelas que temos estado a assistir aqui. E eu gostava de começar por falar das questões, eu estava a dizer que não queria teorizar, mas queria só lançar umas questões em relação aos conceitos. E, em particular, àquilo que, se calhar, é um bocadinho, pelo menos na sessão da manhã eu senti, que era o elefante que estava no meio da sala e que, eventualmente, todos evitávamos discutir, ou todos tentávamos evitar discutir. Em particular, as questões conceituais associadas a que é que estamos a falar. Estamos a falar de grafite, estamos a falar de arte urbana, estamos a falar de intervenções urbanas, estamos a falar de street art, da arte rua, da arte pública. Obviamente que, se calhar, isto, por um lado, é um elefante no meio da sala, mas, por outro lado, todos nós temos a sensação que estamos a discutir o sexo dos anjos e que, se calhar, não é importante passar por cima disso para avançarmos, mas o que é facto é que não é de todo indiferente a utilização de conceitos e não é de todo indiferente a nossa adoção do termo street art ou de ter uma arte urbana ou de ter uma intervenção urbana. E, se calhar, muitos dos paradoxos que foram falados aqui de manhã e os vários questionamentos e paradoxos têm exatamente a ver com isso e com aquilo que são os questionamentos dos próprios conceitos. Ou seja, quando nós falamos em street art, à partida estamos a falar de street e estamos a falar de arte, ou estamos a falar de arte e estamos a falar de rua. E, se calhar, são exatamente essas as questões que foram aqui discutidas e que foram levantadas muitas delas. Ou seja, quando nós falamos de arte da rua, estamos a questionar se a arte continua a ser uma arte na rua. Uma arte da rua e uma arte na rua. Porque questionamos o espaço público e todas as fronteiras entre espaço público, espaço privado, etc. Questionamos como alguém também o fez de manhã, a questão da passagem desse espaço para os espaços virtuais, etc. E para tudo isso. Mas questionamos também todo o processo de institucionalização e de entrada nas galerias e nos museus e nas câmaras municipais, etc. E, portanto, até que ponto continua ou não a ser rua? E o que é 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 a nossa discussão? É o ser a rua ou não? E essa é uma questão importante. Quando discutimos arte, que é outra parte disto, também, se calhar, há todo um conjunto de questões que também, obviamente, estão associadas ao facto de nós discutirmos é o facto de ser arte ou não e os mecanismos associados a isso. Ou seja, todas as questões e mecanismos de legitimação e de criação de reputação que foram faladas, todas as questões da institucionalização e todos os vários aspectos associados àquilo que são as diferentes leituras e possibilidades de criação de leituras, por um lado, sobre o que é que está a ser transmitido nesse processo, e, por outro lado, todas as questões associadas aos próprios percursos profissionais e criação das carreiras e que foram aqui também aflorados de manhã. Se nós optarmos pelo contrário, pelo contrário, se calhar, não é o contrário, mas pela intervenção urbana e pela ideia de intervenção e de intervenção urbana, se calhar temos também todo um conjunto de outros questionamentos e de questionamentos a fazer, ou de outros, que se calhar alguns são os mesmos, mas outros não são. Então, quando falamos em intervenção, falamos em intervir, e o intervir, por exemplo, o Ricardo já o disse de manhã e já o tem defendido, estamos a falar de intervenção a vários níveis, intervenção política, intervenção social, intervenção estética e, portanto, estamos a falar em intervenção em diferentes camadas, qualquer uma delas levantando um conjunto de questionamentos que se calhar, quando se cruzam, levam a muitos dos paradoxos que nós falávamos há bocadinho. E quando falamos em urbano, seja arte urbana, seja intervenção urbana, isso remete-nos para um conjunto de questões que essas que não discutimos tanto e era mais nessas que eu me queria centrar. E o que é que há de urbano, efetivamente, nesta arte? E o que é que há ou não? Porquê é que chamamos urbana a uma arte que eventualmente terá características que a faz é ser urbana? Mas quais é que são essas características? E que tipo de urbano e de cidade é que estamos a falar? Falámos aqui de centros de cidades e falámos de centros abandonados e falámos de centros gentrificados ou abandonados que eram apropriados por parte dos artistas urbanos. Falámos de armazéns abandonados, falámos de periferias e de bairros problemáticos, ou pelo menos foram falados vários territórios de manhã em relação ao que é que é esta arte. E o urbano vem de onde? E o que é que é o urbano? E, portanto, essa questão era uma questão fundamental para discutirmos. Eu não queria e não quero entrar aqui nessa discussão, lanço apenas a discussão para debate e tentar lançar mais algumas pistas. O que é facto é que nós temos vindo a assistir a uma centralidade da arte no espaço público. Por diversas razões, não vale a pena entrarmos nelas aqui, mas o que é facto é que ela, do campo do planeamento, do lado do planeamento e do campo das políticas territoriais, tem sido entendida como uma oportunidade de valorização territorial. Com todos os problemas que isso acarreta e todas as questões, que já as discutimos de manhã aqui, não na perspectiva territorial, mas que podem ser quase todas elas transpostas para o campo territorial. Ou seja, temos por um lado a retórica de que a intervenção urbana é fundamental para, e a arte urbana é fundamental para promover o desenvolvimento urbano, e mais do que isso que é, tal como a maior parte das atividades culturais, é um tipo de atividade que, além disso, é muito atrativa para aquilo que é a intervenção pública, a intervenção urbana, porque consegue cobrir várias das dimensões politicamente corretas do desenvolvimento sustentável, e, portanto, eu consigo criar emprego, eficiência económica, eu consigo promover a inclusão social, eu consigo promover a regeneração urbana, eu consigo promover a inclusão e a participação cívica, a equidade, todas as várias dimensões do desenvolvimento sustentável. E, portanto, eu tenho um discurso que é, pelo menos em termos retóricos, muito atrativo em termos de intervenção pública, por exemplo, e daquilo que é a valorização desta arte urbana para a promoção do desenvolvimento, ou em nome da promoção do desenvolvimento, e tenho, por outro lado, toda uma outra via que tem a ver com a utilização da intervenção urbana como perspectiva de valorização territorial e de diferenciação do território em relação a outros, seja dentro de um espaço urbano, seja de um espaço urbano em relação aos outros, seja de um espaço urbano em relação ao espaço não urbano. Muito na lógica daquilo que têm sido as políticas de desenvolvimento regional e territorial há um dos últimos anos, a ideia da competitividade e da revitalização e da promoção da sustentabilidade, pela via da diferenciação e da valorização daquilo que é específico de cada um dos territórios, é algo que pode ser claramente e muito facilmente combinado e apropriar-se da questão da arte urbana. Para a valorização, seja a nível económico, seja a nível simbólico, seja a nível cultural, seja a nível social, que estas atividades podem ter, os diversos mecanismos de valorização. Temos aqui um problema grande, que é o problema que também temos com muitas atividades culturais, que é que esta valorização, seja ela económica, simbólica, cultural, seja o que for, é uma valorização que não é de todo pacífica e não é de todo unânime e cujos mecanismos de desenvolvimento dessa valorização e de reconhecimento dessa valorização e do valor são diferenciados por parte dos diversos intervenientes, incluindo os próprios poderes públicos que fazem esta regulação e que intervêm na cidade e que, à partida, têm aqui diversos papéis, desde o de legitimador ao de licenciador, autorizador, etc. E, portanto, temos uma cidade que não só entende de maneira diferente e com lógicas e processos diferenciados esses diferentes tipos de valor, como para além disso, é uma cidade onde as relações de poder são naturalmente diferenciadas, como sempre foram ao longo da história. E, portanto, isto dá-nos aqui uma margem de manobra para pensarmos muito daquilo que também tem sido a discussão em torno da intervenção urbana e da relação com o planeamento nas cidades, em particular, todos os mecanismos associados aos fenómenos de gentrificação, aos fenómenos de regeneração urbana com a, eu vou pôr aspas, pelo menos segundo alguns autores, alguns correntes, com uma instrumentalização mais ou menos deliberada daquilo que é o trabalho artístico e a criação artística, ou a própria assunção em termos políticos disso mesmo, e nós temos cidades como Berlim ou outras, em que a institucionalização da política, por exemplo, da utilização dos intermédios e dos intermediários, aproveita estes mecanismos da criação de valor, e, por exemplo, da própria criação de valor económico e valor imobiliário para transformar a cidade e assumir a transformação da cidade, com maior ou menor instrumentalização dos artistas que estão aqui, mas assumindo isso politicamente. E, portanto, eu tenho aqui oportunidades de valorização do próprio território e que têm sido mais ou menos exploradas por parte dos poderes públicos de maneira relativamente diferenciada. Pronto, tendo em conta isto, o que eu queria era, essencialmente, deixar então um conjunto de questões para reflexão. Eu tenho aqui um conjunto, vou tentar dizer, peraí, por não sei de quanto tempo tenho, mas queria só lançar sete questõezinhas, mas pronto, basicamente são para discussão e, portanto, não. A primeira delas tem a ver com aquilo que eram as questões da reputação e da legitimação, que já falámos aqui, e dos processos de gatekeeping, e que, na prática, têm muito a ver com aquilo que são os processos nas outras atividades culturais. Por um lado, que são um bocadinho complexificados por algumas lógicas associadas à informalidade, etc., etc., mas que passam por aquilo que alguém dizia de manhã, a questão dos branqueamentos e da discussão dos vários branqueamentos. E dos múltiplos branqueamentos que nós temos aqui. Temos branqueamentos ao nível daquilo que é a valorização artística e a qualidade artística, branqueamentos ao nível daquilo que são a minha criação de reputação e de legitimação face ao meu mundo da arte ou ao meu mundo social, o branqueamento em relação àquilo que é o meu mundo político e a minha intervenção como ator político e como ator público que estou a defender o interesse público. E, portanto, em todos estes lados posso ter branqueamentos diferentes e gestão desses branqueamentos. Pronto, usando a expressão do branqueamento. Agora, temos aqui uma interligação, que era, parece que o que chamava a atenção tendo em conta o território, uma interligação permanente entre aquilo que é a reputação da obra de arte, propriamente disse, e da criação artística, a reputação do criador, a reputação do meio artístico onde é desenvolvida a obra e a reputação do território e dos espaços onde são desenvolvidas as obras. Ou onde são criados os conhecimentos que permitem criar a obra ou descodificar a obra. Eventualmente estes espaços não serão os mesmos na cidade. Mas eu tenho diferentes territórios e diferentes lógicas de, se calhar, necessidade que convém e que precisamos de analisar. Segunda questão. A questão da... Também foram aqui levantadas por várias pessoas de manhã as questões associadas à mercantilização e à comodificação destes bens e do trabalho artístico, que também é algo que pode ser generalizado por outras áreas artísticas e outras áreas de criação, mas que aqui tem uma interação grande com as questões da externalidade, aquilo que os economistas chamam de externalidades e, portanto, os efeitos negativos e positivos sobre outros agentes que foram aqui bem referidos quando tínhamos, por exemplo, as pessoas das Caldas, por exemplo, e a discussão que houve em relação à situação das Caldas. Aquilo que nós temos aqui é uma oportunidade grande de criação de valor económico, desejável ou não, discutível ou não, e se podemos ter todas as discussões que fizermos em relação a isso, mas o que é facto é que para alguns agentes económicos, culturais, sociais, etc., essa oportunidade existe e essa oportunidade é explorada ou pode ser explorada, diretamente ou indiretamente, seja pelo artista que modifica ou não a sua obra, seja pelos outros agentes do mundo da arte, galeristas, seja o que for, que têm uma interação económica com estes processos e no processo de provisão da obra ao público e que, instrumentalizando ou não, essa é outra questão, os artistas que têm, geram valor económico a partir daqui, seja através de todos os efeitos de arrasto que falámos aqui, a todas as lojas, etc., que vendemos de preços, etc., etc., seja, sobretudo, por aquelas coisas que não passam no mercado e que, se calhar, são mais importantes do que qualquer uma destas. A valorização que eu crio ou não na cidade, nos edifícios, no imobiliário, na imagem da cidade, na reputação das instituições que fazem essa cidade, seja em termos administrativos, seja em termos económicos, seja em termos políticos, etc., e, portanto, há todo um conjunto de questões associadas à criação de valor que passam, como em muitos outros bens culturais, para além do artista, bem para além do artista, bem para além do criador, e que, se calhar, convém também aprofundarmos. Terceira questão, a cidade como espaço de liminaridade, também aqui foi referido, ou foi florado de várias formas, ou seja, a cidade é, claramente, um espaço de afirmação e de expressão identitária, de expressão do eu, etc., mas é também, como já vimos aqui, um espaço de múltiplas codificações, e que é um espaço que é descodificado de forma diferente por todos nós, e que todos nós temos diferentes capitais culturais, e todos nós entendemos de maneira diferente cada um dos tipos de criação artística. Essas diferentes leituras da cidade permitem levantar um conjunto de questões que também foram levantadas aqui, algumas delas, por várias pessoas, incluindo todas as questões associadas aos processos de patrimonialização, aos processos da valorização do intangível, e aos processos da afirmação da identidade do lugar, ou da, novamente, com modificação da identidade do lugar, que nós temos em muitos, e que teremos, eventualmente, em muitas destas estratégias. Ou seja, nós falamos de um conjunto de narrativas da cidade, e falámos aqui do conjunto de narrativas da cidade, mas estamos a falar de que narrativas e de quem, quando toda a gente lê a cidade de maneira diferente, eventualmente, toda a gente tem o direito a ler a cidade de maneira diferente. E, portanto, nem toda a gente tem o poder de expressar essas narrativas da cidade da mesma maneira. mas o que é facto é que, se calhar, temos... É uma cidade que é um espaço de liminaridades diversas, mas é uma cidade que, eventualmente, tem de ser... Essas liminaridades têm de ser vistas à luz também daquilo que são as possibilidades de expressão e de promover essas diferentes capacidades que eu tenho de aceder a esses espaços de liminaridade. quarta questão, a questão da cidade como espaço de transição. Isso também foi aqui referido de forma efêmera e a mesma questão da efemeridade que eu queria referir. Ou seja, a questão... Este... A cidade sempre foi e sempre será ao longo do tempo, sim, um espaço de... Um espaço construído, uma construção social, para começar, mas uma construção, uma construção que varia no tempo e que é temporária e transitória. E, portanto, todas as questões associadas à transitoriedade e à efemeridade que são características da arte urbana e, depois, à sua transposição para outros mundos, virtuais ou não, onde essa legitimação dessa própria efemeridade pode ser feita, é algo que também acho que é uma... Uma questão interessante a discutirmos. Aqui da questão cidade como espaço de democracia e como espaço democrático, como espaço de participação, como espaço de interação, como espaço de inclusão, já que também várias intervenções apontaram, têm vindo a apontar para isso de manhã. A lógica... A questão aqui é que eu queria discutir é a questão de que, pronto, estamos todos defendendo... Efetivamente, defendemos essas possibilidades. Agora, a questão é por um lado o efetivo direito à cidade, ou não, e as questões do efetivo direito à cidade desses vários segmentos e dos vários segmentos que se jogam nestas relações de poder, mas, por outro lado, também a questão de quem e em nome de que interesses é que alguém regula esse direito à cidade. Quando eu falo em bairros que são os bairros artísticos, que são os bairros culturais, ou os bairros alvos de intervenção da arte urbana, ou eu falo de bairros gentrificados, de processos de gentrificação, e em nome de que e de que direitos é que eu, como regulador público, posso ou devo intervir e promover o direito à cidade de uns em detrimento do direito à cidade de outros. O que se relia com a questão da sexta questão, que era a questão da cidade como espaço de conflito e como espaço de conflitos de uso e, obviamente, não só as relações de poder de forma mais abrangente, mas, claramente, todos os conflitos de uso, que aqui são expressíssimos e que, há pecado, quando falávamos das caldas, claramente, ficaram evidentes, e que colocam à intervenção pública que está no papel, em termos de políticas urbanas, de defender os diferentes interesses públicos e que são múltiplos e as diferentes interpretações da cidade coloca numa precisão muito difícil e difícil de gerir o interesse público das pessoas que querem ter a sua parede limpa, do interesse público das pessoas que querem promover a participação e a expressão identitária, o interesse público em nome do qual eu promovo a arte, o interesse público em nome do qual eu promovo a capacidade de uma pessoa ter a sua propriedade privada mantida nas condições que a própria propriedade, que a própria pessoa deseja. E, portanto, eu tenho aqui a posição, muitas vezes, esquizofrénica das pessoas que têm de, ou tendencialmente esquizofrénica, das pessoas que têm de assumir esse papel ou das instituições que têm de assumir esse papel. Mas a cidade sempre foi, ao longo do tempo, um espaço de conflito e o conflito é gerido em nome de, aqui, dos vários interesses públicos para os quais, eventualmente, as pessoas são mandatadas para decidir em nome deles. Finalmente, a questão da cidade como espaço de criatividade. E aqui, um dos títulos desta sessão é cultura, criatividade, etc. E pouco se tem refletido no campo da arte urbana sobre a questão da criatividade propriamente dita. Ou seja, onde é que está a criatividade nestes mecanismos? Fala-se muito do receptor e da comunicação com o receptor muito menos na questão dos mecanismos de criatividade e, sobretudo, na questão dos meios criativos. Até que ponto ou não, isto liga-se novamente com o território, eu tenho ou não dinâmicas territoriais e dinâmicas em termos da criação de todos os efeitos de meios propensos à inovação e à criação onde se desenvolvem estes espaços. Há bocado isso foi aflorado até pelos dois artistas que nós aqui tínhamos, mas essa questão da territorialidade, dos territórios de criação e daquilo que são as dinâmicas e as lógicas e as dinâmicas de criação e a forma como se relacionam com a cidade é também uma questão que é fundamental quanto a mim pensarmos e que eu deixo para debate. Só para concluir, queria só voltar a uma questão que é uma questão que a Glória levantou de manhã, se não me engano, que foi que é a questão de que é fundamental para nós obviamente cruzar os nossos olhares disciplinares diversos sobre os problemas, mas sobretudo pensarmos cada vez mais a questão dos métodos e da forma como nós entramos no terreno e como nós percepcionamos o terreno e em particular as diferentes abordagens metológicas e as questões da participação etc. em particular porque até agora várias das pessoas de manhã seja as pessoas que estão do lado há várias pessoas que se identificaram como estando do lado da academia mas também serem artistas e também serem ao mesmo tempo assumirem outros papéis aqui no meio no meio disto tudo tivemos vários artistas a dizer que precisavam de estar no meio académico e ter uma lógica de reflexividade tivemos vários académicos a dizer que precisavam de estar do outro lado para perceber o terreno e para entrar no terreno e explorar novas lógicas de olhar para esse terreno acho que essa questão é uma questão também fundamental com a qual nós nos temos de confrontar é quais são as formas e quais podem ser e como as podemos desenvolver de entrar na cidade por formas entrar na cidade e por outro lado deixar a cidade entrar na nas nossas reflexões de forma mais eficiente obrigado 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 Pedro Passava já a palavra de um lado que é para o senhor Clara se quer descobrir Boa tarde antes de mais queria agradecer o convite para estar presente hoje aqui e ao contrário do creio eu do resto do painel o meu discurso vai ser muito pouco académico apesar da minha formação como arquiteta eu estou aqui para falar como principalmente como observadora e como apaixonada tanto por grafite como arte urbana queria esclarecer que por todo este trabalho que eu tenho desenvolvido e pela necessidade também disso mesmo eu desenvolvi e criei as minhas próprias definições do que é o grafite e do que é a arte urbana são definições que eu vou redefinindo dia a dia mas que me tem permitido lidar um bocadinho no meio eu vou-vos também esclarecer outra coisa em relação àquilo que eu vou mostrando eu vou-vos mostrando trabalhos vou mostrar-vos e vou exemplificar aquilo que eu penso através dos trabalhos que tenho desenvolvido com o UL projetos concretos ao longo dos últimos dois anos desde que existe o UL apesar de que esta paixão vem desde sempre não sei explicar e eu vou simplesmente dar nota dos artistas das peças simplesmente para dar nota a conhecer alguns dos artistas com que nós trabalhamos porque não é nada que me interessa aqui hoje interessa-me que vocês percebam muito rapidamente e acho que vão perceber isso muito rapidamente que todas as questões sociais económicas urbanísticas tudo se mistura e questões emocionais tudo se mistura para mim quando se fala de arte urbana e o UL é mesmo isso o UL é o resultado o Festival de Arte Urbana da Covilhã é o resultado destas duas paixões pelo grafite pela arte urbana e pela cidade da Covilhã de onde eu sou natural a Covilhã para quem não sabe tem um passado muito importante a nível do que é a história da indústria em Portugal é intimamente ligada à indústria dos benefícios foi considerada a Manchester portuguesa em pleno século XIX nós tínhamos 200 fábricas em elaboração constante na cidade e em 1974 bem antes do 25 de Abril tínhamos cerca de 8 mil trabalhadores na Covilhã totalmente voltados para a indústria dos benefícios depois do 25 de Abril como nota tudo foi desmantelado neste momento temos duas fábricas a trabalhar ou seja o UL cresce e nasce para prestar homenagem a este passado que é muito esquecido já atualmente queríamos também usar todo este património que é devoluto sem uso queríamos usá-lo e como fonte de inspiração para o trabalho trabalhar através da arte tornar a arte acessível a todos uma pequena nota acho que este ponto é essencial nos dias de hoje principalmente com as novas indicações do Eurobarómetro para a cultura acho que cada vez mais é necessário tornar a arte acessível a todos de todas as maneiras possíveis e imaginárias o que ainda reforça mais este nosso objetivo do festival ou seja também pretendíamos despertar o interesse da comunidade pela cultura e pela arte contemporânea concretamente a arte urbana num contexto do interior de Portugal onde é tão escasso apesar de termos a Universidade da Barão Interior mas que trabalha muito isolada em si o formato que definimos para o festival é uma coisa muito simples são quatro eventos durante um ano quatro artistas dois portugueses dois estrangeiros para criar esta dinâmica nacional internacional não sou de fronteiras acho que é um movimento se é que se lhe pode chamar isto a nível mundial não existe um sítio onde tenha nascido portanto não falo em fronteiras não faz sentido para mim falar sequer em continentes e isto também no que diz respeito às faixas etárias com que se trabalha mas isso vamos percebendo ao longo da apresentação também pretendemos sempre trazer artistas ou projetos que tenham técnicas muito diferentes para servir também de mostra de formação à população e cada artista é convidado a fazer um mural e a fazer uma atividade paralela que pode ser uma palestra ou um workshop muito importante para nós é que existe uma identificação da comunidade com as peças que são feitas não só por esta pretensão de homenagear o passado da Covilhã mas para que exista um sentimento de pertença em que as pessoas percebam que o que está aqui ser feito lhes pertence pertence à comunidade e tem que ser mantido vou avançando nós começámos com esta peça é do ramo é do design do ramo que esteve connosco durante a manhã e do mar isto é o pleno centro histórico da cidade da Covilhã é a igreja de Santa Maria talvez o património mais fotografado que nós temos na cidade e nós demos-lhe quatro fachadas do edifício contigo para eles trabalharem e eu creio eu que talvez seja isto é potencioso dizer isto mas eu acho que a nível da arte urbana em que para mim se pretende um diálogo constante com a envolvente com a comunidade eu acho que esta é uma das peças mais bem conseguidas a nível nacional em que temos uma carga muito muito forte de uma igreja e acho que eles conseguiram colocar e pintar algo ali que não choca faz parte pegaram também na parte do azulejo da igreja e colocaram na própria peça e toda a história que eles encontraram simbologia isto aqui temos um esqueleto que simboliza a morte do pastor com a ovelha que é uma ovelha triclonada às costas o fato de utilizarem a própria degradação do edifício para criar um mapa que pintaram de dourado e que fizeram uma demarcação com alguns sítios da cidade e da Serra da Estrela temos o trabalhador de lamefícios com a cidade às costas e os aviãozinhos que vão aparecendo por aqui simbolizam a destruição do aeródromo da Covilhã que aconteceu semanas antes importante mesmo para nós e para mim é este slide que tenta ilustrar a relação com a comunidade que é sempre constante é isto que nós pretendemos criar situações de banquinhos em contas estamos a trabalhar as pessoas estão a assistir de palestras dos passeios que depois são feitos a visita esta relação constante e direta com o artista em que o velhote que mora na rua está a falar com o artista e vão dialogando e muitas vezes até são os próprios moradores que nos dão as ideias daquilo que está a ser feito e criam-se diálogos muito interessantes e interessa-me também esta desmistificação do que é o artista em que é uma pessoa normal não é uma estrela como muitas vezes se pretende também me interessa o contrário que é os artistas vivenciarem durante uns dias o trabalho com uma determinada comunidade onde não existe grande grafite e nem existe grande arte urbana interessa-me estas relações que se possam criar principalmente isto foi algo que foi acontecendo em todas as intervenções do festival depois tivemos a passagem do Vils em que me interessa principalmente realçar a situação de que ele trabalhou no muro completamente invisível para a cidade e colocou um rosto que simboliza o envelhecimento do interior e que passou a ser visível de repente toda a gente vê a cara interessa-me também dar nota de que nós colocamos um QR Code em todas as peças para que haja uma relação posterior em que as pessoas se entusiasmam veem e depois vão ao site saber mais do artista da peça do festival também aqui a comunidade esteve em peso tivemos uma palestra há uma coisa que é corrente em todos os eventos que é chuva nós temos só chuva tirando a primeira é sempre chuva e frio portanto é horrível mas já levamos isto na brincadeira também aqui começámos a ter interesse de muitos artistas a virem à cidade a deixar-nos pequenas peças que também cria depois uma dinâmica interessante a nível do roteiro que estamos a tentar criar nesta intervenção da artista catalã da Bitoi que já teve duas vezes na cidade pediu-nos para vir trabalhar durante 15 dias para lá depois de ter estado connosco no festival interessa-me realçar que este mural esta parede específica foi-nos dada por uma senhora que mora no centro histórico da cidade em que tinha uma empena branca e pediu-nos por favor para lá fazermos alguma coisa o que ela fez foi uma reinterpretação de um postal do início do século XX que é a imagem de um pastor também como podem ver muita chuva muito frio ela no entanto ela é mais conhecida por estes pósteres que ela pode produzir na hora ou produzantes e que depois deixa por toda a cidade ela deixou-nos seis e para vocês terem noção do que é a relação que se cria com com uma peça que é feita e que passa a pertencer à comunidade e não é de um estrangeiro que vem fazer algo aqui é que todas as peças permanecem intactas ainda ninguém mexeu em nada ninguém risca ninguém estraga porque realmente as pessoas assumem-se como sendo delas esta relação com a comunidade a nível do mural por exemplo foi muito interessante passado semanas nós costumamos andar sempre pelo centro histórico e houve uma série de senhoras que nos vieram comentar que se sentiam muito mais acompanhadas tendo aquela imagem na janela isto para nós é muito interessante e para mim é muito interessante quando neste momento temos uma lei anti-graffiti que diz que arte urbana e graffiti é sinónimo de vandalismo e de insegurança e isto mostra exatamente o contrário só por dizer que a Bitói esteve a fazer um workshop de sedência ou seja tentamos sempre manter esta relação de trabalho e de troca de informação porque é isto que vai editar ou melhor criamos bons exemplos e informação e mais informação para mim é sempre mais uma valia este quarto evento que nós tivemos foi do projeto global do GR Inside Out Project em que basicamente é uma fotografia de rosto impressa a uma escala maior nós decidimos fazer sobre trabalhadores e empresários antigos trabalhadores de empresários da indústria de benefícios do qual não irresiste o mínimo registro de como é que se trabalhava naquela altura nós em vez de fazermos somente o retrato decidimos fotografar e filmar e entrevistar todas estas pessoas foi uma recolha que demorou cerca de 4 meses e daquele universo de 8 mil trabalhadores que nós chegámos a ter só conseguimos entrevistar 44 foram os únicos que nos deram autorização para o fazer foi muito interessante para nós esta recolha que fica o trabalhar com o entrevistar e poder saber como estas 44 pessoas trabalharam em que entrevistámos pessoas desde os 36 aos 92 anos o dia da colagem foi mais um daqueles dias de festa em que havia trabalhadores que não encontravam os patrões há anos e tiveram possibilidade de o fazer foi um dia de chuva de muito vento e a maior parte dos pósteres voaram todos durante a noite portanto é verdadeira arte efêmera no seu máximo isto aqui é aquilo que nós acabámos por designar de off-fest é aquelas pequenas intervenções que vários artistas nos vão deixando pela cidade e que a mim me entusiasma se calhar muito mais isto do que propriamente as grandes peças porque é isto que nos permite criando um roteiro por toda a cidade que é percorrível a pé que está feito a informação existe toda na net temos artistas portugueses estrangeiros de tudo um pouco como não obtivemos mais financiamento para repetir o festival na Covilhã tivemos e temos esta paixão fomos procurarmos outros locais para o fazer e outros locais outros projetos outros formatos como continuar a pintar paredes basicamente ou a ver pintar paredes e o LX Factory que desde sempre se vende como o grande centro criativo de Lisboa eu durante dois anos andei à bolha com eles porque eles precisavam de fazer lá qualquer coisa a nível de morais e eles achavam que não que aquilo era tudo muito bonito assim degradado e por uma intervenção muito pequenina que se fez que não tem nada a ver com arte simplesmente uma pintura de uma parede a reação foi tão boa que eles me vieram dar autorização para eu fazer algo e eu propus fazer aquilo que nós designámos de Roland Tour em que o que pretendemos é desafiar artistas que não têm que pintar paredes há muito tempo em que muitos vêm se calhar de um percurso muito mais académico de arte heredita de galeria e que os desafiamos a pintarem pela primeira vez como aqui o Belém e o Makarov que pintaram esta é a primeira parede que eles fizeram temos outros temos o Pedra Zanit temos o Bordalo temos o Diogo que pela primeira vez experimentou fazer este trabalho que já repetiu um bocadinho por todo o lado temos o Januário aqui também a Cruella na terceira edição já vamos na quarta na terceira edição abrimos concurso para a comunidade e tivemos um rapaz de Madrid que veio fazer o mural ganhou às tantas já não temos espaço no exterior passamos para o interior e isto tudo para abrir mentes abrir mentes que nós também tentamos fazer através desta ação que é quando nós vamos às escolas neste caso em específico é na Covilhã um workshop de arte urbana que nós fizemos com um artista quem lecionou foi um artista brasileiro Nilo Zaque que estava a estudar na cidade e que nos contactou e que nós fizemos várias ações com ele para além deste workshop voltávamos a repetir também o workshop este verão num bairro problemático problemático na Covilhã é completamente diferente problemático em Lisboa ao Porto mas problemático já em si e que o Mar esteve a trabalhar com eles em toda a componente teórica e depois ele realizou um mural com eles de um lado do outro fizeram o Hall of Fame o primeiro lá da zona também workshops que vamos fazendo neste caso em Lisboa de pessoas que nos vão pedindo que querem ter a primeira experiência com as técnicas com que se trabalha na rua este workshop que foi selecionado pelo AM tentamos sempre ter um artista presente em todas as ações que nós fazemos para ver lá está aquele contacto direto e de trabalho com o artista e isto foi também o workshop que nós repetimos na Figueira da Foz foi de acordo com o Fusing um festival que realizou-se em agosto passado em que tivemos cinco artistas na cidade pediram-nos para fazer a curadoria deste festival de todas as ações de arte urbana e tivemos cinco artistas connosco e neste aspecto de trabalhar numa cidade onde não existe grafite onde não existe arte urbana a não ser poucos tags torna-se sempre muito importante o diálogo com todas as entidades neste caso específico nós tivemos durante oito meses em diálogo com as câmaras porque não queriam fazer e porque nós dizíamos que era uma aposta e eles diziam que não e nós apresentámos os portfólios dos artistas e depois apresentámos maquetes e tivemos autorização para fazer isto 15 dias antes de começarmos aqui a escolha dos artistas é sempre muito importante temos o caso do Diogo Machado do Ed Fulner que faz um trabalho de reinterpretação da azulejaria portuguesa e quando nós falámos nisto ao presidente da câmara ele ficou deslumbrado porque eles têm uns azulejos que são só deles e nós levámos o Diogo a ver os azulejos à casa do espaço e ele fez aquela reinterpretação e foi muito engraçado durante a execução vermos que as pessoas reconheciam aquilo mas pensavam que eram azulejos e só de quando se aproximavam é que percebiam que não que era o trabalho do artista mas havia esta identificação que é isso que nós tentamos sempre que haja como a peça que o Mário Blaine fez lá foi também uma reinterpretação de uma lenda da cidade portanto quando trabalhamos em sítios onde não existe arte urbana grafite tentamos sempre que exista esta parte de aproximação emocional social que depois vai abrir as portas a muito mais aliás todos os outros artistas que viveram lá não tiveram esta aproximação mas foi isto que nos permitiu lá estar ao mesmo tempo estávamos com o Pantónio no Fundão num festival que se desenvolve numa única rua onde ele trabalhou livremente onde quis e foi muito interessante mais uma vez este contacto que as pessoas têm com o artista em que é o artista que explica a própria peça que está a executar e que muitas vezes resolve como foi o caso de uma destas peças que ele próprio disse foram eles que me ajudaram a acabar a peça porque eu já não estava a perceber para onde é que estava a ir a mesma situação trabalhámos em Coimbra com um grupo de sem-abrigos a pedido do Departamento de Ação Social da Câmara Municipal em que nesta zona muito degradada da Baixa queriam deixar uma mensagem de renovação e de esperança para a cidade de Coimbra que está muito estragada muito veluta muito degradada e que por acaso escolhermos o Diogo para ir connosco para deixar esta mensagem ao contrário daquele fato de ter sempre mais encanto na hora de despedida nós dizemos que tem sempre encanto e foi muito engraçado durante uma semana perceber a diferença da atitude das pessoas de não ligarem ou passarem a ligar e depois começarem a perguntar de onde é que vinham estas estereótipas e nós dizermos é deste chão que aqui está portanto isto é tudo feito daqui para aqui pronto tudo isto está no mapa que cria aquela relação também a nível mundial de quem quer visitar tem ali disponível toda a informação de todas as peças que nós vamos fazendo depois o quebrar depois o quebrar de fronteiras e de continentes que nós tentamos fazer de maneiras de palestras de exposições de visualização de filmes de ações de arte participativa de estar em festivais e mostrar o trabalho que está a ser feito muitas pessoas não sabem o que é arte urbana não sabem o que é um artista que há bons artistas a trabalhar e que também trabalham depois a nível de peças o fato de artistas estrangeiros nos contactarem para virem trabalhar no interior e que isto nos leva depois a Paris ao projeto do Reparri 13 que o Januário falava de manhã onde levámos 11 artistas a fazer um piso inteiro num projeto com 100 artistas de todo o mundo que esteve aberto durante um mês e que foi também um quebrado de fronteiras por isto em que tivemos filas de 10 horas de espera que foi algo inédito no que diz respeito a um evento de arte urbana e agora querias-vos só mostrar mesmo para terminar mas que aconteceu aqui um problema vou ter que vos mostrar isto através daquilo outro projeto que nós desenvolvemos e que vem da constatação e da observação daquilo que nós vimos acontecer na Covilhã em que víamos que a população jovem a população idosa desculpa era aquela que mais rapidamente aderia a tudo o que estava a ser feito e que nos acompanhava durante horas e horas e horas até a altas horas da noite e portanto nós decidimos fazer um workshop de arte urbana para idosos em que eles foram 5 dias em que eles aprenderam tudo sobre o grafite como é que o grafite surgiu qual é que é depois a derivação que vai para a arte urbana aprenderam a desenhar o tag escolheram o tag aprenderam as técnicas todas de stencil de trabalho no mural aqui em Januário a dar-lhes a explicar o trabalho deles e a trabalhar com eles na parede fomos visitar também o mar que na altura estava a fazer o mural para eles terem noção do que é trabalhar a outra escala e por fim acabámos também com o mural isto foi uma ouvimos coisas como agora olho para as paredes com outro olho sei o que está à minha frente na rua que isto para nós é muito importante de repente as pessoas passam a perceber aquilo que estão a ver sempre constantemente na rua e foi um projeto que a nível do mundo inteiro nós tivemos feedback e que neste momento nós estamos a trabalhar numa tese de mestrado em São Paulo estamos a tentar internacionalizar o projeto para lá que já nos pediram isto para mim é muito importante uma das pessoas a quem eu dei formação continuou a pintar na rua passado um ano portanto isto quer dizer que é um projeto válido quer dizer que a arte urbana a nível de questão social pode chegar e pode romper barreiras e continentes é um projeto daqueles que enchem o coração como tudo o resto mas eu gosto muito de acabar com isto porque realmente acho que é uma coisa diferente e que enche é tudo eu quero primeiro agradecer o convite à P28 de estar aqui presente e vou-vos falar sobre a P28 pensamos que a P28 é um caminho de pé posto foi um caminho que se foi fazendo e que se vai continuar a fazer a P28 começa-se a desenhar no pavilhão 28 do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa portanto um pavilhão que estava de voluto e com a dificuldade e com a dificuldade que tínhamos de colocar trabalhos dos artistas do Ateliê de Artes na comunidade então fizemos o contrário começámos a fazer cruzamentos e parcerias e trazer os artistas da comunidade quer emergentes quer já com nome a virem para o Pavilhão 28 o pavilhão 28 começa a funcionar em 2007 e terminou em 2009 em que tiveram naquela intervenções dezenas de artistas e que já agora que se falou em economia quer dizer que o Estado não gastou um cêntimo neste projeto um Estado nem o Hospital é evidente entretanto o Pavilhão 28 é fechado hoje em breve vai ser aberto um pavilhão renovado e fomos chutados para o Pavilhão 27 portanto foi um espaço que reabilitámos nós próprios também sem o Estado gastar um cêntimo e em que fizemos e eu vou citar muito poucos nomes fizemos uma experiência que foi muito gratificante com o Pedro Cabrita Reis em que se inverteu os papéis portanto os nossos artistas o Pedro serviu de modelo e os nossos artistas interpretaram o Pedro entretanto estamos a falar o Pavilhão 27 estamos a falar em 2010 em 2009 a P28 concretiza-se a nível legal e também em 2009 decidimos fazer criámos um espaço num centro comercial que chamámos o espaço ao cubo qual foi a intenção deste espaço foi já se as pessoas não viam arte não iam aos museus não iam a lado nenhum nós entrámos por dentro de um centro comercial instalámos um cubo nesse centro comercial e vários artistas interviram nesse cubo durante cerca de dois anos dois anos e meio entretanto em 2010 e pela primeira vez recebemos um subsídio do Estado neste caso a Câmara Municipal de Lisboa começámos e demos início ao projeto de contentores que neste ano portanto foi nas docas não recebemos mais nenhum subsídio do Estado continuamos cá e vamos continuar por muito mais tempo estou certo depois então também fizemos também com colaboração com a Câmara e com a Pampério Publicarte fizemos uma intervenção primeiro em Santa Polónia que ainda lá está e depois no Saldanha num prédio que já foi abaixo também em 2011 2012 fizemos o projeto Montra portanto utilizámos Montras o suporte era a Montra desses centros de um centro comercial em que os artistas e também artistas do Ateliê de Artes interviram nesse espaço em 2012 começámos o Muro Azul portanto que é o Muro do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa também em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa fizemos também os outdoors o que é que foi isto dos outdoors decidimos convidar uma série de artistas portanto a intervirem naqueles outdoors muito grandes que há aí pela cidade e fizemos isto em Lisboa e também no Porto em 2013 fizemos o projeto Janela o que é que foi isto foi com uma parceria com a CP e convidámos também vários artistas e portanto eles portanto fizemos uma instalação em vinil e fizemos isto também em Lisboa e no Porto em 2011 fizemos também a convite do CCB este projeto dos contentores tivemos também houve a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa a nível logístico porque de um momento para o outro o CCB fez-nos crer que aquele espaço era todo deles e quase na véspera de abrirmos a Câmara disse-nos calma lá porque o espaço é público e nós somos donos do espaço e então felizmente porque tínhamos que pagar uma pipa de massa que não tínhamos para ter ali aquilo instalado fomos a Guimarães também em 2012 com este com os contentores em 2012 tivemos também na Tate Liverpool em 2013 continuámos este projeto no terreiro das missas também com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa portanto a nível logístico tivemos também na Bienal do Celdorf na Bienal de Arte Bruta de Muster e por fim como eu vos disse há pouco o Pavilhão 27 também depois fechou por necessidades digamos do Ministério da Saúde mas pela primeira vez o nosso trabalho foi reconhecido institucionalmente e portanto o hospital decidiu fazer um espaço que eram oficinas de carpintaria garagem uma série de coisas e então de raiz e um espaço que foi todo desenhado por nós fez-se um espaço que é hoje o Pavilhão 31 aí começámos outra etapa e fizemos aí a estreia com Soto Moura com um artista que toda a gente conhece o Miguel Palma e dois artistas portanto do Ateliê de Artes nesse ano portanto estamos a falar em 2012 conseguimos trazer o Jeff Kunz e também com a intervenção de um artista do Ateliê que é o José Ribeiro em 2013 fizemos uma coletiva houve vários artistas conhecidos e fizemos interveio também um artista desconhecido um artista já morto que é o Valentim o bailarino que era assim que eu gostava de ser conhecido o bailarino Valentim Barros neste momento temos uma exposição única só do Valentim Barros do bailarino Valentim Barros é uma história engraçada que engraçada sem ter graça nenhuma pensamos que foi um dos primeiros bailarinos internacionais portugueses que estamos a falar portanto anos 40 nazismos que na Alemanha é apanhado em atos homossexuais é recambiado para Lisboa e é colocado no pavilhão de segurança do hospital Miguel Bombarda portanto o panótico não sei se conhecem há muitos poucos panóticos no mundo em Portugal temos dois temos o do Miguel Bombarda e temos o no Porto no Conde Ferreira portanto esta exposição está até dia 19 de dezembro vocês podem visitar todos vós convido-vos ora bem a P28 hoje portanto portanto eu penso pensamos que a P28 tem viver e certo vai continuar a viver sem apoio do Estado não temos apoio absolutamente nenhum já por várias vezes tentámos que nos fosse cedido um espaço fora dos muros do hospital esse espaço nunca nos foi concedido há sempre nunca saímos dos processos de intenção andamos sempre ali parece que andamos numa rotunda portanto vamos continuar este caminho de pé posto ou estes caminhos de pé posto vamos continuar a querer cruzamentos e não vamos querer é rotundas isso é que nós não queremos de todo muito obrigado Bom, cá estou eu novamente isto está a tornar-se recorrente ao longo do dia a pedido de várias famílias aqui da Glória eu não vou apresentar o projeto da Galeria da Arte Urbana como é habitual fazer o Pedro aqui sentado ao meu lado já viu essa apresentação umas sete ou oito vezes portanto percebo mais disto até quase do que eu e ocorreu-me nas conversas que fui tendo com o Ricardo e com a Glória uma questão que me colocaram num encontro onde o Pedro esteve comigo em Vila Real entre margens e há um palestante internacional que a determinada altura com um ar bastante surpreendido me pergunta mas porquê esta profusão ou este fenómeno tão intenso relacionado com a arte urbana em Lisboa já estávamos numa fase de debate e portanto os argumentos que me surgiram foram de improviso mas levei para casa a questão e fui pensar e portanto isto que vos apresenta aqui hoje é um bocadinho o apanhado não sei serão 12 razões que me ocorreram mas a sensação que eu tenho cada vez que olho para o documento é que me ocorrem mais 5 ou 6 e portanto é um work in progress realmente eu acho que as razões são infindáveis eu vou colocá-las na mesa e depois gostava que vocês me dissessem o que é que vos parece se estou a navegar na maionese ou se estou com o pé posto no terreno o pé posto aquela coisa da geografia que aprendíamos quando éramos pequeninos que é aquele caminho que se está fazendo e depois as pegadas ficam lá as pegadas ficam lá exatamente e portanto são um conjunto de causas que eu acho de vez em quando transitam para o efeito mas depois regressam à causa portanto não são coisas definitivas ou adquiridas e portanto resultam muito da minha observação empírica e da minha experiência e do meu trabalho no terreno muito mais do que de uma reflexão académica ou com rigor científico que possa ter feito acerca destes assuntos e como vão perceber estas causas são políticas económicas patrimoniais historiográficas estéticas e relacionam-se aqui intimamente com aquela classificação absolutamente brilhante que o Pedro fez sobre as diferentes vertentes da cidade pronto então iniciemos eu acho que antes de mais a arte urbana realmente tem tido algum peso em Lisboa porque efetivamente temos trabalhado imenso já são 5 anos de trabalho completou-se 5 anos há um mês o Pedro deve-se lembrar disso e realmente a equipa foi crescendo hoje já somos uns quantos mais mas de início era eu e a Inês que está ali sentada na plateia e durante alguns anos foi assim claro que com a colaboração do Pedro a colaboração do Ricardo nós íamos dentro do possível chamando outras pessoas e outros investigadores para colaborarem connosco e depois também não era só a intensidade do trabalho era também diria a diversidade do trabalho porque rapidamente nós percebemos que tínhamos que definir uma estratégia global para a arte urbana para toda a cidade encarando todo o território como sendo passível de trabalho mas também com diferentes perspectivas e diferentes abordagens e diferentes linhas da atuação e creio que essa diversidade é o que dá realmente alguma singularidade ao trabalho que a galeria tem desenvolvido na cidade de Lisboa depois obviamente não posso deixar de mencionar e assim logo no início o apoio político que a Câmara deu sempre à arte urbana partindo nomeadamente o seu presidente foi realmente o António Costa que desde o início da GAU esteve presente e creio que continua a acreditar neste projeto e isto obviamente é determinante para toda a estrutura da própria Câmara se calhar como estes senhores da Câmara Municipal das Caldas irão perceber portanto de início havia este apoio político que transitava muito do gabinete da própria presidência mas rapidamente ainda que tivesse sido um trabalho perdongado nós tivemos de começar a sensibilizar as outras estruturas da própria Câmara fazendo demonstrando qual era o nosso trabalho quais eram os nossos princípios de atuação e sensibilizando-nos para as repercussões e para as consequências que efetivamente isto podia ter dentro da cidade depois em termos orgânicos e se calhar é uma coisa menos interessante porque é mais administrativa aconteceu uma coisa que foi muito importante para nós que foi a constituição daquilo que a Câmara designou como unidades de intervenção territorial e isto na realidade eram pequenos órgãos e são ainda pequenos órgãos que a Câmara constituiu ao longo do território de toda a cidade que estavam particularmente focados no trabalho naquela zona e realmente o que nos aconteceu ao longo do tempo foi começar a desenvolver relações de grande proximidade e de grande intensidade com determinadas UITs que faz com que aquele território muito em particular tenha uma atuação especial ao nível da arte urbana não aconteceu com todas a Inês está aqui que não me deixa mentir não aconteceu com todas mas realmente houve algumas que perceberam rapidamente qual era o interesse da arte urbana para o seu próprio território e procuraram ainda hoje nos procuram intensamente para que se consiga fazer algo a este nível naquela região da cidade depois como parece a mim e como estão a perceber nem sequer estou a fazer aqui uma hierarquia nem sequer estou a organizar estas razões por áreas pareceu-me a mim também que determinada altura a cidade clamava por uma nova estratégia de salvaguarda de património porque a estratégia de salvaguarda de património até então tinha sido efetivamente limpar remover retirar iluminar e foi isso que esteve efetivamente na origem da galeria da arte urbana nós limpámos todo o bairro alto como foi mencionado tudo isto é algumas das ruas principais do bairro foi isso que foi mencionado durante a manhã e é realmente esse o nosso arranque portanto diria que nascemos a partir da destruição efetivamente daquela memória e daquele trabalho em Pelimpecesto como o professor Remezar referiu-lhe bem no trabalho em Pelimpecesto que já acontecia ali há bastantes anos portanto eu diria que atendendo diria que ao estágio em que a atuação dos writers tinha acontecido na cidade era necessário era quase que inevitável nascer uma nova estratégia e era uma estratégia que se baseava necessariamente no diálogo em relação à arte urbana e em relação aos registros nomeadamente aos registros vandálicos que estavam a aparecer na cidade depois também não posso deixar de mencionar a maturidade que a própria comunidade artística começava a ter eu diria que era um timing indicado também a esse nível porque quer estética quer em termos plásticos quer tecnicamente a comunidade começava a ter realmente uma sofisticação e uma singularidade portanto uma natureza muito muito própria e eles próprios começavam a perceber a necessidade de organizarem-se em eventos em iniciativas relativamente à arte urbana isso começou a acontecer efetivamente como o RAM referiu de manhã com a VSP com o Visual Street Performance era realmente o maior evento ligado a esta área em Lisboa e a partir daí foram múltiplas as propostas de artistas e de outros agentes que estavam a atuar no terreno para se organizarem intervenções para se organizarem festivais para se organizarem uma série de iniciativas ligadas a esta área portanto a própria maturidade o envelhecimento diria que a conjugação das diferentes gerações que estavam a atuar já no território de Lisboa também o permitiram ou assim o propiciaram isto faz com que ou está em termos relacionado com outro aspecto que foi o tremendo alargamento dessa comunidade que para mim é um alargamento vertiginoso eu tenho sempre a sensação que nunca estou a acompanhar devidamente e eu trabalho todos os dias nesta área muitas horas nunca estou a acompanhar aquilo que efetivamente está a acontecer ao nível da arte urbana em Lisboa e efetivamente quando nós colocamos o olhar ou nos impressamos mais atentamente por exemplo sobre aquilo que está a acontecer no bairro alto que eu considero sempre ao longo dos anos como o laboratório da arte urbana em Lisboa quando nós tomamos o pulso e conseguimos perceber o que é que está a acontecer no bairro alto é que eu verifico que há coisas novas e que me surpreendem e suplantaram quer dizer há coisas que estão a acontecer inesperadas completamente e portanto este alargamento da comunidade deriva também do facto de a partir do momento em que há mais oportunidades para artistas para trabalharem tranquilamente sem que haja autoridades a acussarem-nos por aí a fora se sentem-se mais confortáveis e começam a aparecer mais elementos interessados em trabalhar neste campo e mais deixa de ser uma comunidade relativamente autodidata ou praticamente constituída por elementos autodidatos com uma fortíssima aprendizagem de rua eu quando estou a dizer autodidata não estou a retirar qualquer nível de qualidade dado de riqueza a este trabalho de rua muito pelo contrário muitos dos artistas só se sentiam preparados para deixar o seu trabalho por exemplo no Muro das Amoreiras passar 10, 15 ou mais anos de trabalho na rua é muito mais do que uma licenciatura para qualquer um de nós portanto o trabalho de rua o Pedro também poderá confirmar era difícil era dura prendia-se de forma dura por todas as circunstâncias que possam imaginar portanto para além destas pessoas que eram efetivamente autodidatas começam a aparecer realmente muitas pessoas provindas de outras formações portanto gente das belas artes gente das caldas para falar de um epicentro muito específico gente da ilustração gente do design gráfico porque realmente também começaram a perceber rapidamente que a arte urbana constituía uma oportunidade de trabalho não só de se expressarem de terem fruição e prazer na sua criatividade mas também uma oportunidade de trabalho realmente que lhes podia trazer alguns dividendos e algumas remunerações o que não estavam a conseguir se calhar noutras áreas onde tinham vindo a trabalhar anteriormente o aspecto que nunca deixo de focar são as raparigas há cada vez mais raparigas a trabalhar na arte urbana e o alargamento da comunidade tem significado isso também há cada vez mais raparigas com a vontade e que se sentem suficientemente confortáveis para deixarem o seu trabalho na rua ainda agora a última fase que desenvolvemos no hospital Júlio de Matos no muro foi apenas exclusivamente feito com raparigas depois eu acho que já debati isso bastante também com a glória a crise financeira eu acho que a crise financeira é outra razão a sensação que eu tenho muitas vezes é que andamos tão deprimidos e andamos tão abafados com estas condicionantes financeiras que nos estrangulam de tal modo que precisamos de pequenos momentos diria eu quase de fruição e de prazer e de felicidade este contentamento eu acho que muitas vezes a arte urbana traz a Lara quase que se comovia ali no final com o Lata 65 mas eu sinto que é muito isso eu sinto que as pessoas se comovem efetivamente com a arte urbana e que isto é efetivamente uma coisa transversal que vai dos 8 aos 80 porque as crianças querem fazê-lo e ficam fascinadas com o manuseio só o simples manuseio da lata e porque os mais velhos querem perceber quer dizer eu estou habituada ao columbano ou estou habituada àquela estatuária canónica da figura realista em cima do plinto mas há mais coisas a acontecerem no mundo e eu se calhar eu agora na posição de uma senhora de 90 anos que tenho quase eu quero perceber o que é que há na arte ou na arte para além daquilo que eu estou habituada e para além daquilo que era o meu imaginário ou o meu museu imaginário até então e portanto quando a Lara diz e muito bem os idosos têm uma apetência particular por isto é totalmente verdade totalmente verdade e eu acho que isto deriva também de uma outra razão e de uma outra questão que é uma certa acessibilidade da arte urbana ao cidadão comum se é que posso colocar assim não acho que seja a melhor forma de o colocar eu sou de história de arte mas sou de história de arte contemporânea portanto isto quer dizer que lhe dei lido e reflito e tenho profunda admiração por artistas que desenvolvem discursos em arte urbana de valores profundamente herméticos profundamente herméticos que obviamente não chegam ao cidadão comum que tem uma cultura média que não frequenta as galerias que não frequenta os museus que não lê estética que não lê crítica de arte a arte urbana tem esta capacidade de tocar de ser mais imediata de cegar mais rapidamente realmente às pessoas e portanto a cidade a determinada altura começa a querer que isto aconteça também porque o bairro social dou um exemplo o bairro social está tão degradado a vivência lá é tão difícil que se eles tiverem um mural que de algum modo seja um espelho no que de melhor a sua comunidade tem eles vão esperar que isto aconteça e vão querer que isto aconteça mais vão querer participar na sua própria execução portanto a crise financeira tem gerado isto tem feito com que mais artistas apareçam tem feito com que mais agentes surjam tem feito com que micro projetos empresariais surjam associados e o Pedro também falou disto claramente surjam associados realmente a este fenómeno e a esta comunidade porque também há aqui outra questão que são os valores ainda praticados por estes artistas de arte urbana não se compara com Pedro Cabrita Reis não se compara com José Pedro Croft não se compara com os grandes vultos da arte do mercado da arte o José sabe disto bastante bem ainda que os artistas trabalham com vocês sejam para o borne eu sei eu sei eu sei mas vocês são um caso muito particular porque obviamente se for-se comprar uma peça do Cabrita Reis no mercado da arte meu Deus quer dizer não se compara obviamente com os valores que estes artistas ainda estão a praticar atualmente porque também estamos a falar de uma geração muito nova que só agora é que está pelo menos em Portugal isso está a acontecer que só agora é que está a começar a entrar nas galerias nas pouquíssimas e raríssimas sessões de galerias ainda em Lisboa que estão a começar a aceitar estes artistas portanto em termos de executações ainda são artistas com valores muito baixos portanto realmente é muito mais fácil deixar o mural numa rua de Lisboa do que propriamente construir um monumento em pedra e bronze há figura notável que é necessário monumentalizar os valores não têm nada a ver claro que por outro lado estamos a investir em algo efêmero efetivamente enquanto que a pedra e o bronze vão lá estar muito depois de nós nós devemos de morrer e o monumento se tudo correr bem continuará lá na rua aquela peça não tanto mas se calhar a fruição que ela trouxe foi tão ou mais intensa do que um outro tipo de monumento efetivamente portanto esta questão dos valores praticados para mim também parece muito relevante depois a necessidade de renovação artística da intervenção estética que realmente acontecia em Lisboa eu durante anos aliás a minha tese está relacionada com isso o professor Rémez Ar também foi meu co-orientador de tese está relacionada com a questão da intervenção escultórica em espaço privado e em espaço público e em Lisboa o que acontecia e não só em Lisboa eu creio que nas grandes capitais pelo mundo o canon da estatuária mantinha-se era uma coisa realmente ortodoxa portanto nós continuamos ainda hoje a colocar peças de plinto figura em bronze sobre ele e portanto a sensação que eu tinha era chegar de algum modo o momento de renovar deve ter ultrapassado ah, sim sim minuto boa era necessário realmente renovar o discurso artístico no espaço público porque havia toda uma geração nova a começar a atuar a quem era necessário realmente dar a mão e pelo juiz a própria cidade ou os próprios observadores ou os próprios cidadãos assim também de algum modo o esperavam isso está acontecendo de outra forma noutras cidades muito ao nível performativo muito ao nível da reciclagem dos materiais muito a outros níveis mas realmente em Lisboa aconteceu efetivamente desta forma depois eu acho que é uma questão historiográfica que marca muito ainda determinadas gerações que atuam na cidade que era a nossa herança de Moraes do 25 de Abril e parecendo que não isso ainda marca o imaginário de se calhar de algumas das pessoas que estão aqui sentadas nesta sala e isso marcou o nosso imaginário ao nível de nos trazer aquilo que é a memória da conquista da liberdade que eu acho que é uma questão crucial para determinadas gerações que ainda vivem hoje na cidade eu diria que a arte urbana vive hoje ainda desta herança e deste património são gritos efetivamente de liberdade que eu sinto que têm espaço realmente nas ruas de Lisboa e portanto e agora é uma questão comezinha quando nós fazemos inventariação a Galeria da Arte Urbana faz inventariação em Arte Urbana nós começamos no 25 de Abril é aí que nos faz sentido começar a perceber e começar a analisar é aí que nós achamos que está a origem a gênese realmente deste fenómeno que nós observamos hoje na cidade de Lisboa bom depois há esta questão que a Lara também referiu que é as pessoas querem participar e tem a ver com esta questão de liberdade que falava as pessoas quando querem participar querem expressar-se na rua nós efetivamente temos um projeto que é o Reciclar o Olhar que se calhar vocês conhecem que tem a ver com intervenções artísticas em vidrões que é um projeto efetivamente transversal em termos etários não são só os artistas que vão lá deixar a sua marca muito pelo contrário há gente ali que trabalha em vidrões que nunca fez o que quer que fosse em termos artísticos nem a pintar a tela em sua casa porque há infantários há escolas há escoteiros há tunas há senhoras de idade quer dizer há tudo aquilo que possam imaginar em termos de instituições em termos até de iniciativas pessoais há um caso para nós também paradigmático foi o pai do menino daquela rua decidiu convidar os outros meninos da rua para pintarem o vidrão porque achava que achava não era verdade o filho dele já não brincava com os outros meninos da rua e ele ainda tinha brincado com os amigos na rua e o filho dele não estava a ter essa oportunidade portanto ele quis gerar esse espaço esse momento de convívio com as outras crianças da rua pintando efetivamente um vidrão eu acho que é isto que interessa efetivamente quando está a produzir arte urbana e arte de rua é quando a comunidade a população todos os artistas também de algum modo participam e depois para terminar eu acho que a própria atenção internacional que Lisboa foi ganhando fez com que efetivamente isto começasse a ter proporções que se calhar suplantaram a nossa própria ambição a determinada altura acho que era a Lara que dizia os artistas começaram a querer vir a Lisboa deixar o seu trabalho os artistas internacionais porque já estava cá o Aris porque já estavam cá os Gêmeos já estavam cá o Blue já estavam cá uns quantos e portanto a partir de determinada altura os artistas acharam que realmente era interessante começar também a deixar cá contribuindo para esta esta serva ou este reportório da arte urbana e começaram a achar interessante deixar cá a sua peça e portanto os estrangeiros ao participarem faz com que os nacionais queiram ainda mais trabalhar aliás durante algum tempo eu sentia essa crítica que era as grandes empenas são para os estrangeiros não são para nós e batalhámos 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 nomeadamente a PAMPER que o Zé as vezes falou há pouco a PAMPER o projeto da PAMPER desenvolvido conjuntamente com o P28 e connosco foi exclusivamente dedicado a artistas portugueses e trataram-se efetivamente de grandes morais de grandes empenas e de grandes fachadas em zonas centrais na cidade portanto isto são assim apenas algumas reflexões se vocês quiserem criticar se estejam à vontade se quiserem acrescentar agradecer também porque assim eu vou aumentando a minha listagem e muito obrigada pela vossa atenção acho que temos material suficiente para passar a palavra para passar a palavra para esse lado para fazerem perguntas comentários sugestões mais alguma entretanto temos três inscrições só para organizar se calhar fazíamos uma ronda destas três e depois tá uma pergunta é uma pergunta de observação para o professor essencialmente foco um bocado na questão do momento da criação da GAU que é modernizar alguns aspectos no próximo desse processo que existiam no inicial departamento que existiam dos contatos com a comunidade com o departamento de urbanismo e gradualmente foi passado para a cultura e o nosso sempre existiu um abegreiro enorme em termos da atenção de extremidade mas uma degradação em termos da relação institucional com o Bolsonaro ou seja com a lógica estrutural sistémica da cidade para o Bolsonaro da própria cidade para uma lógica digamos da limpa da cultura um pouco mais lógica do evento do movimento assim e acho que veio uma diladação eu já falei sobre isso e já falei esta ideia porque infelizmente nunca se estoura recuperar e novamente existe uma atividade em curso para poder ser outro lado de urbanismo e etc continuar em vários outros continuar digamos a critiquiosamente a iluminar determinado tipo de ações que não se impara no que se considera a arte humana que é um tema altamente que é a arte humana a coisa virou de suportante e isso pode ser muito importante e acima de tudo assiste-se no local quando o professor vai falar assiste-se à implementação de programas de nível de violência portanto que é que acho que é importante que as pessoas tenham noção que as pessoas estão todas ligadas o que nós estamos a falar se não de artístico ou cultural mas se de um formato constrói a todos por isso é que eu insisto na questão não de artístico mas de autor e que todos nós somos protagonistas de internet e também é assim por isso por favor Obrigada Há três questões que eu gostaria de levantar outras questões mas o que eu penso é que em termos de importância da arquitetura é que não é de nos pesar muito menos a nível de Lisboa a Lisboa e o giro aos paianos de azulejos que tem sido feito desde há muitos anos que o metropolitano de Lisboa eu penso que são intervenções importantes que são no fundo uma democratização da arte e que deu a oportunidade a uma série de artistas que normalmente estavam habituados a trabalhar em pintura a trabalhar com o azulejo e no fundo são paisagens urbanas que não podem deixar de marcar o dia a dia o cotidiano dos lisboetas eventualmente dos estrangeiros etc por outro lado faz uma certa confusão mas também compreendo que não é fácil lidar atores de fenómeno mas penso que há uma grande rivalência das atitudes das autarquias e das camas em relação à arte pública por um lado deseja um apagamento por outro lado promovem feitura portanto há aqui umas contradições eu vivo fora de Lisboa na parede em que já havia grafitis e distrito de artes fabulosas que fotografei foram totalmente apagados pela Câmara Municipal passaram dias trabalhadores da Câmara de cascais e lomeiras a limpar modais maravilhosos que não vem mal ou não por aqui e a mover por exemplo era dinheiro muito mais bem apostado a ajudar idosos ou pessoas doentes do que limpar grafitis nas paredes dos muros da praia quer dizer há um conjunto que faz todo o sentido é lazer mas isto é um ponto pessoal não sei se mas quer dizer o promover e despromover é que aqui não bate certo a meu ver e depois parece-me que até que este fenomenal da arte urbana não será a nova vanguarda artística do século XXI não sei se isto no fundo é acabar com uma série de práticas tradicionais uma série penso que isto pode ser parece-me uma vanguarda no sentido mais realmente de abrir fronteiras e se calhar parece-me que em Paris e em outros sítios não sei se em outras partes do mundo ou em que outras partes do mundo já sei que no Brasil existe Paris não sei se é um fenómeno do ocidente isso também seria interessante perceberem como faz é que este fenómeno acontece mais do que outros se calhar no mundo baixo não está a acontecer não é? ainda mas já está a começar isso é falta de cultura minha mas acho que é interessante perceber até que isto será um acto no mundo obrigado mais alguma pergunta o que a senhora da Câmara Municipal diz sobre o que é que os outros crentes a Lisboa tem uma questão enorme de arte eu penso que baraja todas as características comuns que vão encontrar em qualquer chegada do país também se calhar um pouco uma questão de moda acho que a arte urbana se tem que ser um pouco de moda de toda a parte eu contigo moda não é um sentido de conjura porque a arte urbana é de facto a arte dos nossos centros da nossa época tivemos também ciência tivemos o maneirismo tivemos o barroco tivemos o matismo tivemos os pós-modernismos e a arte do século XXI quanto a mim é a arte urbana é uma arte que trata própria de uma geração de uma geração de uma época de crítica constante portanto há valores que nós fomos constantemente em causa como o capitalismo como a quantidade de poder circunscrecer a mão de pessoas a arte critica esses valores próprios da nossa sociedade essas ideias dinâmicas e como no método de fácil acesso a tudo os artistas facilmente conseguem através de um próprio espaço de banho expor as suas críticas e os seus trabalhos que os outros tinham de ser e isso é um factor em que o artista pode ser qualquer coisa de criticar e de disputar esse segmento quando um livro que certamente oficialmente também é ali com aquela atriz por uma questão de moda eu acho que não há outro projeto que não tenha conseguido por exemplo quando se convidou artistas para decorar ou para pintar facadas de difíceis produtos eu acho que há aqui uma barreira que tem de ser para ter-se pensado que é para que entra o que é arte e o que é decoração porque decoração é uma coisa e arte é outra porque muitas vezes se calhar nós consideramos o exercício de decoração como arte e é para ter um pouco assim um muito difícil de futuro antes de tudo também é uma obra de arte porque é uma obra de arte arquitetónica pode ter mais ou menos valor quando se o artista que o projetou ou quando se o postulou que se disser mas estarmos a pintar muito difícil e está muito difícil que é uma obra de arte que está de verdade que foi o caso que estamos a juntar uma técnica artista e a física não está de arte porque está de crime portanto essa relação para mim se calhar não é tão lógica e tão assim também podemos encorrer no risco de e só sabemos aqui nos anos independentemente do percurso que é que está a arte que o ano tomar e aqui se há interessante ver e se calhar já mostrar para nós os valores que as artistas irão ter no mercado de arte mas que se calhar daqui a 100 anos e porque também é fazer também se faz em difícil dos lutos desaparecem quando porque é muito difícil se calhar uma camada municipal qualquer perdemos uma obra de mortícia que exvalia milhões de euros a bola e participou a ser deputado pronto este foi considerações certo não sei se vai ligar o problema mas pronto passo por isto a relação de fronteira de coração de ar e também outra coisa de dizer-se que a arte do ano é enferma se nós pudermos porque no bairro de faz barguer berlin agumorar-se lá pintados há 10 anos e ainda se altera se calhar se houver um pequeno primeiro longo prazo sobre pensar esta arte como uma arte como uma cinta artística podemos facilmente destinar dois ou três pontos de cidade fechar-nos o que for e pronto e alguma artística que há que ir dar para aquele lugar pintar aqui e o dar o titulado Obrigado Eu acho que temos questões suficientes para fazer uma primeira ronda depois poderemos passar outra vez para a plateia e se calhar seguimos aqui esta fila Em Lisboa especificamente com o projeto Lonto nós desafiámos em artistas que continuaram a pintar o caso do Mário e do Makarov que eles nunca tinham realizado nenhuma parede e continuaram a fazê-lo temos o caso do Geminiano ou do André Fernandes que continuam a fazer morais No caso específico da Covilhã o fato de nós e de já termos um distanciamento de dois anos das intervenções que lá foram feitas é possível ver uma evolução tudo o que apareceu a seguir principalmente a nível de stencil é de qualidade houve um artista um repas da cidade que já pintava e o fato de contactar diretamente com os artistas e de os ver pintar durante uma semana obviamente se aprende muito e ele foi evoluindo e nós já fizemos um evento em que o convidámos a ele a estar presente não temos ainda o distanciamento em relação a Coimbra a Coimbra por exemplo consegues perceber uma alteração de mentalidades quando a Câmara já estamos a trabalhar para fazer no ano seguinte para o ano já fazermos um novo mural na Figueira da Foz aconteceu exatamente a mesma coisa agora a nível de surgimento de artistas ainda estamos muito próximos para dizer olha este apareceu porque nós lá tivemos as mentalidades isso captas imediatamente as pessoas aderem e captas imediatamente a mentalidade a mudar por exemplo na Figueira da Foz e em Abrantes em que houve muitos problemas para conseguirmos ter paredes em que reuniões atrás de reunião o presidente visitou-nos todos os dias de manhã e à tarde porque estava a adorar aquilo que estava a acontecer portanto tu aí vês imediatamente a mentalidade vês os idosos que são mais conhecedores desta cultura da azulejaria tipo ah isto eu passei de carro e pareceu-me que era agora vim ver e não é mas é portanto consegues captar imediatamente esta mudança de mentalidades e realmente no caso específico de trabalharmos em cidades mais pequenas no fundão está a acontecer a mesma coisa já estamos a trabalhar num projeto para o próximo ano em Lisboa é muito diferente aquilo que nós apresentámos ali no LX Factory é quase um catálogo de artistas e de desafio que apareçam mais e mais artistas só queria fazer uma pequena nota em relação ao se é moda se não é moda não vamos ser hipócritas a achar que não é moda é moda e também de forma pregurativa há muitas pessoas que acham que ser artista que é muito fácil chegar à rua pintar e é tudo muito fácil há pessoas que pensam isto mas é completamente errado atenção e acho que fico por aqui bom um fenómeno que tem mais de 25 anos dificilmente o podemos etiquetar de moda é outra coisa em Portugal falo especificamente no universo é completamente diferente lá fora bom bem então eu não acho que isto seja uma moda isto é outra coisa que coisa isto já é mais difícil de entender primeiro por a confusão de conceitos que estamos mezclando Mercedes com nueces tudo junto tudo mezclado o texto que lhes eu apresento antes manipulado para isso sou professor de universidade para estas coisas para manipular o discurso dos outros tem 23 anos e praticamente estava dizendo o mesmo que hemos dito hoje excepto com alguns matizes e é curioso pois o diz um literato e resulta que desde a academia não temos resposta 23 anos depois entón por que? pois en boa medida porque um dos grandes problemas que há atualmente no contexto de arte e no contexto de humanidades e das ciencias sociais é a incapacidade de produzir teoría não se está producendo teoría se está producendo basicamente uma espécie de apalancamento sobre discursos e metadiscursos mas que não são teoría e só com teoría poderemos avançar avançar um passo esse é um problema grave que temos que temos na academia que ademais se junta outro também em artes e agora também em humanidades que é a actitud curatorial é dizer em vez de dedicarnos ao nosso o que queremos é organizar os artistas para que façam coisas e ter resultados e fazer exposiciones e depois sacar catálogos que substituíen o que deveríamos produzir que são textos teóricos e investigações em série este é um problema grave que eu acho que não se dá aqui isto se dá no mundo mundial mas que nos plantea um problema gravíssimo é dizer se o senhor Calvino há 23 anos escreve um texto e este texto diz praticamente o que estamos dizendo e nós não temos resposta é que passa algo não sei bem para onde é que hei de começar talvez aqui pelas suas questões as cegas impressões eu há pouco estava a caricaturar quando coloquei a questão no pé da escultura ou da estatutura e urbana em comparação com a arte urbana ou a arte do grafite e da street art que se tem estado a produzir caricaturando a partir de um extremo porque obviamente que eu considero que houve projetos bastante válidos em Lisboa em termos de renovação da intervenção artística em espaço público nomeadamente todo o acervo do Parque das Nações e todo o projeto que foi gizado desde o início como uma vertente do próprio projeto urbanístico e arquitetónico e paisagístico para o local é para mim muito bem conseguido e particularmente nos casos não sei se concorda comigo ou não em que se quebra o pelinto ou melhor em que as peças são jacentes estão no chão e todos nós conseguimos aceder-nos estou a pensar por exemplo na peça dos chaves que são aquele binóculo vamos lá chama-se hora de chumbo em que as crianças entram lá para dentro todos nós gritamos naquilo todos nós perspectivamos a paisagem a partir do binóculo ou do binóculo e portanto esta interatividade esta proximidade esta quebra da monumentalização da peça este humanismo que aquilo nos traz é uma coisa totalmente diferente daquilo que estávamos habituados a vivenciar até então e acho que isto começa efetivamente com o Fernando Pessoa anunciado porque todos nós nos sentamos na cadeira na mesa onde o Pessoa está em bronze muito rígido mas pomos o braço lá por cima e somos fotografados o monumento ou os monumentos até então do Pessoa creio que por acaso há apenas outro na cidade de Lisboa tem um caráter um pouco diferente mas os monumentos que por suporíamos serem construídos até então colocá-lo em cima de um plinto portanto e quando nós nos podemos sentar ao lado do Pessoa e quase conversar com ele e tomar um café com ele isto traz um outro paradigma traz uma outra relação traz outra outra empatia e outra simpatia até para com a figura que está ali presente e obviamente que nesta renovação se integra toda a intervenção da arte pública do Metro aliás eu na tese de História de Arte estudo isso porque realmente o Metro é o primeiro espaço público onde a abstração tem lugar a Maria Caio a determinada altura ficou contentíssima quando é o dono da obra quando é o Metro que lhe encomenda a abstração o que nós queremos é a abstração para ali mas claro que lhe encomendam dizendo nós queremos abstração para não perturbar ninguém e portanto aí entramos na questão decorativa não deixava de ser uma arte instaplástica já na altura conceituada por isso é que lhe fazem grande encomenda todas as primeiras estações do Metro foram intervencionadas eu ia dizer decoradas mas não disse foram intervencionadas pela Maria Caio e realmente o que lhe é encomendado é a abstração para que o fluxo dos utentes não fosse perturbado portanto o que a Maria Caio estava a fazer era camuflagem efetivamente que era quase desconstruir ou destruir o seu próprio discurso plástico no sentido de não perturbar as pessoas que estavam ali a circular portanto isto é uma coisa por si muito contraditória não é e se calhar até difícil de lidar pela própria Maria Caio mas foi a primeira grande oportunidade que ela teve de fazer a abstração ou de um artista português fazer a abstração efetivamente em espaço público e a partir daí há todas as restantes gerações de artistas que fizeram trabalhos no metro com todo o mérito obviamente eu queria salientar também o projeto Contentores que o Zé fala assim em passant mas que eu acho que tem um tremendo mérito que foi efetivamente trazer para o espaço público artistas que não tinham ainda o pé posto na esfera pública o Molder a Luísa Cunha o Wall quer dizer há muitos autores que estavam dentro dos museus e que a partir deste projeto dos Contentores desenvolvido pela P28 passam a ter foros de cidadania no sentido em que passam a ter foros de espaço público e qualquer pessoa pode aceder a qualquer momento não entrar necessariamente no espaço sagrado da galeria ou do museu portanto eu acho que é realmente um dos grandes méritos desse projeto 5 minutos pois sim exato tu cumpriste pronto isto para diria criar nuances no meu discurso obviamente que eu radicalizei há pouco fui aos tremas há muitas outras coisas muito relevantes o próprio núcleo de escultura do Jardim da Guguin quer dizer há aqui muitas outras coisas que se poderiam mencionar se eu acho que é uma nova vanguarda não sei porque assim o conceito de vanguarda também é uma coisa muito datada em termos da própria história de arte a vanguarda chamou-se vanguarda às vanguardas históricas do início do século XX e que foram quebrando as barreiras que até então a ortodoxia das disciplinas artísticas colocavam e foi isso que foi chamada a vanguarda por estar armada de algum modo e na linha de frente no combate contra esses princípios e essas regras até estão estabelecidas pronto se vamos nessa vertente ou para essa abordagem ou para essa perspectiva eu concordo eu acho que estamos aqui numa linha armada e numa linha de frente que combate efetivamente as regras instituídas de alguns preceitos das práticas das práticas artísticas e no caso por exemplo do mais menos é absolutamente paradigmático e sintomático disso também não é? e nesse sentido concordo não concordo tanto no sentido da historiografia e do peso efetivamente e creio que é um conceito se calhar já cristalizado porque por outro lado a vanguarda tinha associado assim um manifesto aqui já não há manifesto não há esta noção diria que de um grupo restrito aquilo que nós estamos isso aconteceu no início do grafite aquilo que nós estamos a vivenciar atualmente já é outra coisa completamente diferente ainda que haja esse núcleo que de algum modo prima pela prática caligráfica hoje há todo um conjunto de soluções e um conjunto de opções plásticas que já estão completamente distanciadas nesse grupo iniciático ou inicial na analogia bélica na analogia bélica sim aí concordo o outro motivo já agora se me permite interromper o motivo que foi o manifesto contra a obra num espaço museológico e depois a outra parte da obra da arte voltar ao espaço museu exatamente o que não era pretendido portanto a arte de vanguarda fazia-se para não estar no museu exatamente já está a acontecer o mesmo glória ao do chão que conseguiu que o seu urinó fosse rejeitado na famosa exposição em que o quis mostrar e disseram não senhor quer dizer não vai mostrar aqui urinó nenhum mas hoje mas hoje as peças e todos os ready-mails do do chão são absolutamente idolatrados e desejados por qualquer museu de arte contemporânea pelo mundo portanto estamos a diria 180 graus da situação inicial que ele acabou por despoltar a questão da relação entre a arte de coração é altamente problemática eu não coloco a decoração como uma arte que está abaixo das belas artes e muitas vezes a questão deriva daí é porque nós olhamos para as belas artes como a pintura a escultura portanto aquelas práticas que provieram das academias apoiadas por mecenas portanto lá num extrato bastante elevado aquilo que está abaixo disso e que provém diria que da base como a tatuagem como o piercing como parte do grafite de algum modo está em paralelo com a decoração porque a decoração de espaço sempre foi também encarada um pouco como isto como uma arte ou como não diria uma arte diria uma capacidade de um conjunto de artífices o que é diferente para embolesarem um determinado espaço e portanto eu primeiro coloco diria que esses calibres ou essas diferenças de situação entre uma e outra para mim produz artisticamente em ambas e são ambas vitais diria quase para a sobrevivência da espécie humana porque desde o início à sua da nossa condição nós decoramos objetos portanto é vital é essencial para nós é muito difícil conseguir traçar uma linha entre o que é arte e o que é decoração e pronto e muito mais haveria a dizer não sei Pedro deixa-me só acrescentar uma coisa em ambas também fizemos exatamente isso com a montra fizemos exatamente isso também com a janela a ideia esteve lá sempre claro claro exatamente posso fazer uma pergunta eu sinto mal de vir aqui pedem-me para vir falar e eu só faço perguntas e ao bocado só fiz perguntas não mas o Pedro saiu eu queria reagir a uma das coisas que o Pedro disse mas que basicamente fazer uma pergunta mas que também que faço a mesma pergunta à Silvia que é ao meu lado e que tem a ver com uma das questões que eu levantava há bocado que é a questão de territorialização destas dinâmicas vocês qualquer um dos dois vocês disseram que o Bairro Alto foi o local onde tudo começou e isso faz-me alguma confusão faz-me da confusão quando vocês dizem quando há bocado o Ramo de Manhã dizia que eu não consigo perceber o que é que é a arte e perceber o que é que se faz na arte se eu não for para os bairros e aí é que se faz a criação e aí é que se faz a arte propriamente e aqui é que eu estou aí é que pode ser a vanguarda de alguma coisa quando eu tenho um conjunto de pessoas que constituem o mundo da arte que vêm do design e que vêm de etc e das covas pelas artes e são eles que eventualmente são mais legitimados quando a Lara diz que eu vou fazer um evento na Covilhã eu nasço a partir da Covilhã mas depois eu faço coisas na LX Factory e eu depois faço coisas vou para Coimbra fazer coisas e para a Brantes e para a Figueira e etc ou seja a minha questão um bocadinho onde é que está o território aqui e onde é que o território impõe e onde é que será que a coisa nasceu no Bairro Alto ou não nasceu no Bairro Alto pronto nesse sentido ou o que é que nasceu no Bairro Alto há uma parte que claro nasceu no Bairro Alto e a outra parte que se quer é fundamental e se calhar uma coisa é nós estamos a falar de quem vê outra coisa estamos a ver de quem media e outra é de quem efetivamente cria e o que é que é criar pronto mas pronto só queria deixar essa questão e queria fazer dois comentários um há a questão do efêmero pronto há a questão da efemeridade obviamente que eu não eu não digo que a arte urbana tem de ser efêmera agora a arte urbana não só pode ser efêmera como para além disso a sua própria matriz de legitimação se adapta e trabalha muito com a questão da efemeridade e depois com a reputabilidade toda nos mídias e nas redes sociais etc etc agora o que eu acho que é fundamental é a questão da relação com a cidade é que é diferente e a questão da relação com a cidade que é uma relação em que a arte pública passa a ter um papel da assunção do efêmero como a cidade sempre foi e que a cidade sempre é uma cidade em desconstrução em transformação e imitação e a cidade sempre foi isso e portanto o assumir a efemeridade o assumir a velocidade o assumir diferentes lógicas de leitura disso é que pode ser interessante e discutível porque na prática é um bocadinho aquilo que a Silvia dizia o que eu tenho aqui é um novo paradigma de relação com a arte eventualmente é moda há um efeito de moda mas não é só moda ou seja é um efeito e é um efeito que tem a ver essencialmente com aquilo que é uma nova relação com a desacralização com a questão de eu ter uma melhor entidade da atividade ter mais possibilidades da acessibilidade etc etc e que é explorada de maneira diferente aqui esse era um dos comentários o outro dos comentários era reforçar e gostei imenso de reforçar aquilo que o António disse ou seja eu acho que essa questão é fundamental essa questão não sei se não se produz teoria não sei se é tão longe mas pronto mas não mas da falta de produzir teoria estar associada àquilo que são os partilhos que a academia mas também a todos os processos de mediação tem nos dias dois ou seja nós estamos a trabalhar para não para fazer ciência mas para fazer outputs para debitar outputs não sei o que tal como os curadores estão a debitar para fazer outputs para ter uma lógica produtivista de apresentação de resultados ou os artistas ao limite estão a debitar para isso e se calhar também não queriam como poderiam e portanto todas as lógicas dos mecanismos associados à legitimação da criação e a forma como a legitimação da criação é feita e por que mecanismos é uma questão que eu acho que é fundamental e acho importantíssimo isso José não sei se quero ainda perguntar alguma coisa estamos praticamente em cima da hora da próxima sessão mas ainda temos cinco minutos se houver alguém que queira pôr aquela questão que estou a dizer para aquelas questões imprescindíveis sim eu não sei se vou pôr aquela questão mas uma vou dar algumas achegas eu trabalho em arte urbana em gráfico desde 98 com a Câmara de Lisboa desde 98 e aquilo que a senhora estava a dizer a gênese da Gal eu retenho uma palavra que para mim é essencial e para mim me preocupa que é a Gal nasceu por bar existe por vontade política para mim que já trabalhei com N presidentes da Câmara de Lisboa antes do doutor António Costa trabalhei no mandato do senhor João Soares gostava de praticar e fiz eventos dos quais eu o organizava e vieram a Portugal pintados gênios o áudio nosso na semana passada pintaram na Seraphina NG saiu João Soares entrou não sei se foi no Sampaio se foi Santana Lopes um e outro conseguiram quase matar o grafite em Lisboa não apoiaram absolutamente nada do que se queria fazer a nível legal em Lisboa e portanto agora a parte do mandato do António Costa novamente aparece uma pessoa com peso e intensidade que compreende que gosta que dá força e daí ser eu vou usar a palavra fácil mas não é nada fácil obviamente a criação de algo com uma galeria de arte urbana outra achiga que eu queria dar em relação àquilo que o Péra dizia em relação ao Barco Alto e esta dicotonia entre urbanismo a limpar galo a promover eu acho que estamos na altura certa para vermos o que poderá acontecer nesse aspecto porque está um case study a acontecer neste momento que é o Five Points em Nova Iorque que foi completamente limpo e agora vamos ver nos próximos meses o que é que a comunidade artística de Nova Iorque vai fazer em relação a isso portanto esse vai ser de certeza um case study que tal como Portugal aconteceu depois do que aconteceu em Nova Iorque na década de 70 e 80 vai chegar portanto é rapidamente vamos perceber o que é que vai acontecer se se começar a limpar para outros de resto acho que gostava de saber e é uma questão que tenho desde o início deste colóquio gostaria de saber em que é que a rede luso-brasileira vai trazer a mais do que já existe o que é que vai trazer para quem pinta na rua e não pinta sejam no decoração sejam o que quiserem e o que é que a mudança de alguém como António Costa com outras responsabilidades ou até a mudança política na Câmara de Lisboa vai fazer a Galeria da Arte Urbana barra reencuzo-brasileira também não sei se é uma pergunta a pertinho então um pouquinho de reflexão a parte que foi discutida se lamenta muito a presença de a inserção da arte dentro das galerias dentro das instituições mas a gente esquece um pouco de pensar como essas essas artísticas modificam as instituições elas não são mais as mesmas e aí eu penso um pouquinho a gente falou de vanguardas aqui como sobrevivências a gente percebe na arte urbana por exemplo me veio a cabeça a ideia da arte da arte correio a arte postal as relações como a arte correio interferiu nas formas de colecionar nos museus que os museus não sabiam o que fazer com as correspondências muitas vezes desmembravam livros de artista colocavam correspondências recebidas e expedidas estavam no arquivo do museu e não na coleção do museu e que depois de um tempo alguns pesquisadores foram perceber que as instituições não sabiam o que fazer com aquela com aquela arte que estava dialogando com a instituição ou seja se ela está dialogando também está produzindo mudanças nas instituições e aí a gente vai pensar ou mesmo se a gente pensar formas de colecionar a arte a arte postal é colecionada por quem quiser colecionar quem quiser se inserir na rede de arte postal assim como o grafite quer dizer quem tiver interesse de fazer fotos faça colecionar só que o grafite ele não tem é um registro então isso também vai influenciar nas formas de produção de arquivo da história dessa experiência então que tipo de modificações isso insere na vida da própria instituição a instituição não pode mais operar da forma como operava assim como em outros momentos também a ideia era um pouco essa de pensar que a instituição sofre mudanças ela se altera também com a dinâmica da presença de uma arte que provoca um diálogo diferente e o diálogo também merece um diálogo que era o oposto foi uma empresa realmente não conseguiu porque os artistas chegam lá a turbanha chega e o diálogo do patrimônio é um diálogo depois que a existência naquela zona e a violência é um pouco conhece e um pouco com o diálogo foi igual a gente não conseguiu em relação para a sessão ao ar acho que isto não vale a pena que se torne a minha digitalização mas para mim é de cima assim a arte de fuxi também uma verdade é para ir a fuxi de álbum e a decoração é mais na área e aí nós na arte urbana os conceitos da arte do árvore portanto também não é difícil realizar a utilização para a arte urbana porque a arte urbana e a seguir também a partir de características das questões passadas e se nós observamos obras e os melhores artistas urbano não é? portanto ali muito sobre a lita e portanto ali perspectiva portanto ali outras coisas que vamos passar ao nível de solidão e aí é isso que não é essa toda linguagem nossa e o nosso termo de enfermidade é o nosso termo de enfermidade é o termo de nossa rápido e pronto mais alguma questão se não há mais nenhuma questão eu próprio fazia uma se me permitem porque não é propriamente uma questão para a mesa mas é uma questão que me tenho suscitado ao longo do evento e que eu deixo para a próxima mesa para os coordenadores da rede que é nós ao longo de dias temos estado a falar bastante de arte urbana street art uma série de expressões que são sobretudo expressões visuais e que estão muito conotadas com o grafite e com os derivados do grafite uma aliás devia ter sido a única contribuição que eu fiz na discussão do documento que é o manifesto para a rede era que talvez seria bom mudar o título de arte e intervenções urbanas para artes e intervenções urbanas pluralizar e gostava de saber também da vossa parte a ideia de pluralizar as expressões em termos de objeto de estudo em termos de interesse e em termos de diálogo com os protagonistas da cidade os protagonistas institucionais os protagonistas informais que não passem apenas pelas questões mais visuais mas também passem pelas sonoridades quer dizer nós temos como expressões urbanas uma série de musicalidades quer a cidade a receber musicalidades que são estrangeiras como a produzir-se minoridades que lhe são mais ou menos atribuídas como música eletrónica e tudo isso a questão dos próprios sabores exatamente a mesma coisa ou seja a ideia de e estamos a falar de atividades que de algum modo têm vindo ser a ser também objeto de alguns processos que se falaram aqui nesta mesa ou seja processos de reputação simbólica os chefes a ideia dos cozinheiros passarem a chefes os DJs e os tradatos dos DJs e no fundo era um bocadinho isso que eu queria lançar para a mesa e lançar para a rede que eventualmente não se monopolizasse nas questões apenas dos muros da cidade mas para outras experiências sensoriais que a cidade também proporciona e que também estão neste processo de discussão da legitimidade e da reputação artística para este último ponto há etiquetas há uma coisa que se chama arte sonoro com o qual isto já não entraria na minha universidade há máster agora de arte sonoro que é simplesmente o que eu fazia nos anos 70 basicamente que era ir com um magnetofone gravando o sonido da cidade e depois montá-lo agora se chama arte sonoro temos Dr. Honoris Causa e temos escolas de restauración cocina e tal con o qual é outra etiqueta que está o problema agora nos quedaria nesta etiqueta de arte urbano que que significa porque é moi complicada porque hemos estado constantemente indo de o sea eu sigo moi disciplinado porque como me habían invitado a algo que llevaba que llevaba Silvia eu sabía que tinha que falar do tema dos grafitis e não do arte público pero nos estamos movendo constantemente entre dos realidades que además a nivel teórico académico histórico etc etc en princípio non ten nada que ver unha con a outra e que en princípio podemos asumir que isto de arte urbano é todo este paquete de intervenciones estéticas que se poden non regladas que isto seria importante en princípio non regladas e entón a galería de arte urbano de Lisboa plantea un problema que se está movendo hacia outro modelo intervenciones estéticas non regladas que en principio cualquera realiza sobre os soportes físicos da cidade isto podría ser unha delimitación se non vamos a caer en el outro error teórico que se está produciendo últimamente na academia do mundo mundial que todo é todo e nada é nada é decir todo é todo cualquier cosa é cualquier outra cosa entón se non delimitamos un pouco é difícil non o digo por o que sugere sino porque é que existen etiquetas entón posiblemente ou igual o que seria importante se continuáis con o de la red é ir a ver quén se dedica a la etiqueta arte sonoro ou quén se dedica a la etiqueta para traerlo porque senón vais a hacer el error que facéis sempre de ciencias humanas e sociales que é partir de vostra posición e comeros o mundo existem etiquetas mas também existem vivências e as vivências sociais de muitos destes protagonistas são muito mescladas ou seja muitas destas pessoas que produzem grafite que produzem street art também produzem universos sonoros também estão em múltiplas porque são skaters entre outras coisas entre outras coisas também durante a tua apresentação Carolina eu estava exatamente a pensar no que tu acabaste de dizer estando a arte urbana tão aivada de paradoxos e estando de uma mutação tão rápida tão acelerada todas as instituições que trabalham com ela são de algum modo contaminadas por esses paradoxos e são contaminadas por essa mutação era aquilo que eu dizia há bocado quando nós começámos a inventariar a arte urbana tivemos que derrubar alguns dos princípios sacrossantes da inventariação em termos de história de arte fazer tábua rasa deles e começar de novo e portanto isto coloca-nos obviamente muitas dúvidas muito desconforto muitas questões e portanto a GAU em si o trabalho da GAU em si é também completamente diria que moldado condicionado por esses próprios paradoxos a GAU em si tem também encerra no seu próprio trabalho essas dicotomias e esses conflitos necessariamente portanto concordo plenamente contigo quando o museu começa a olhar para a arte urbana quando começa a acolher dentro das suas próprias paredes a arte urbana ele próprio vai começar a lidar vai ter que enfrentar todos esses paradoxos quando uma câmara seja a nossa seja a das Caldas qualquer que seja da Cuflhã quer dizer quando começa a trabalhar com isso tem que os enfrentar e o seu próprio trabalho a sua própria produção começa a ser condicionada por isso e isso é um desconforto porque por exemplo até hoje nós só inventariávamos arte absolutamente legal não é? e a partir de determinado momento deixou de tal acontecer quer dizer e não fazia sentido fazer se calhar a história da arte urbana em Lisboa sem inventariar peças que eram absolutamente ilegais e que foram produzidas ao longo dos anos em toda a cidade percebes? portanto concordo concordo plenamente contigo a esse nível em relação ao ao Vasco e à questão do do mandato e da questão da vontade do interesse político que está aqui subjacente eu acho que foi o Pedro que referiu isto há bocado isto é cíclico como tu sabes se calhar até melhor do que eu tu tens cidades que em determinadas fases estão absolutamente abertas receptivas e são liberais e estão prontas a acolher e são amigas vamos lá da arte urbana mas depois essas cidades entram muitas vezes em contraciclo e estão só a limpar e têm uma tolerância quase zero ou nula para com este tipo de trabalhos nada exatamente estava a pensar em Barcelona nada garante que isto não aconteça em Lisboa o que eu digo sempre é se a Gal fechasse hoje as portas eu já me dava por muito contente por todo o trabalho que foi feito e isso pode acontecer a qualquer momento percebes enquanto nos puderem enquanto nos deixarem fazer nós iremos continuar a fazer mas isto quer dizer pode vir uma cor política absolutamente distinta para o próximo executivo e eles podem decidir obviamente fazer tábua rasa disto tudo e começar algo novo dentro da sua legitimidade democrática vamos ver nada é garantido obviamente Vasco não é depois não sei se em relação à rede o que é que a rede trará de novo que foi uma das questões que o Vasco que o Vasco colocou se o Ricardo quer responder ou a Glória é? está bem depois havia havia uma outra questão que era quando era Ticar o Warburg a analisar a arte urbana já já pensei muito nisso e acho que há muito há muitos arquétipos ele não iria gostar deste termo isto é mais um guiando do que o Warburg guiando mas há muitos arquétipos que que continuam lá que continuam lá muito muito claramente e não sei se os discípulos o correrão fazer pode ser que sim eu não sou uma discípula warburgiana mas não 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 me importava mas gostava muito realmente de conseguir essa análise de acordo com a teoria que ele foi desenvolvendo perceber realmente o que é que há ainda de o que é que permanece desse desse inconsciente coletivo lá estou eu e Poiung desse inconsciente coletivo na produção na produção artística e depois eu não queria deixar de referir aqui a presença de um conjunto de pessoas que trabalharam no bairro da Apelação por acaso não está creio que neste momento toda a gente estão ali duas pessoas ainda é um projeto desenvolvido pela Câmara de Loures que eu tive o prazer de visitar no verão passado e que realmente deixa uma marca indiscutível naquele bairro é um bairro social um bairro com alguns problemas graves onde várias etnias convivem e realmente o que eu pude verificar da visita que fiz ao local foi que a partir do momento em que se começou a fazer na arte urbana e estou a falar de grandes morais de grandes empenas que foram realmente executadas no local o que me pude perceber e que vocês também confirmaram durante a visita foi a dignificação do espaço público a capacidade ou o interesse que a população começou a ter na manutenção na minoria do próprio espaço público não só mantendo o mais limpo isso eu pude constatar na altura como também a própria população de forma totalmente espontânea a praticarem eles mesmos arte urbana lembro-me que havia um stencil que eu creio que um dos artistas começou a utilizar em determinado ponto do bairro e depois que a população começou também a ir buscar e a fazer no seu próprio vão de escada há um padrão geométrico também bastante colorido que as pessoas feito, concebido por um artista e que entretanto a população também começou a pintar e começou a adotar noutros pontos do bairro portanto diria que é um caso muito feliz e muito conseguido espero que sinceramente que continuem com o vosso trabalho eu realmente pude constatar não só em relação à população mas pude falar com alguns dos artistas alguns já conheci e outros ainda vim a conhecer mais tarde e realmente há um reconhecimento pelo esforço quer da parte dos artistas acho eu e quer da parte da população pelo esforço que vocês fizeram no local e ali o espírito do lugar é hoje outro completamente distinto daquilo que era não sei não tenho mais nada para dizer não sei se mais alguém da mesa quer agradecer a vossa presença as vossas contribuições agradecer a vossa presença também do auditório e passava a palavra à Silvia novamente à Glória e ao Ricardo para terminarem o nosso seminário a vossa presença a vossa presença aqui neste belíssimo auditório agradecer ao Vítor Sérgio Ferreira que se prestou a fazer a mediação deste painel ao professor José Machado de Paes que não está aqui mas esteve da parte da manhã agradecer a todos os convidados que tivemos aqui durante o dia este foi um evento que acho que cumpriu aquilo que nós nos propusemos no fundo bater uma série de questões que também têm estado um bocadinho na ordem do dia esta é uma questão que há uns anos era praticamente ignorada pelo menos por parte da Academia Portuguesa e que agora tem surgido com grande visibilidade naquilo que é produção académica ainda muito recentemente houve um colóquio na Faculdade de Belas Artes com o auditório cheio em que se discutiram estas questões há um mês ou pouco mais que isso sei que há mais eventos deste género que estão agendados e portanto parece que finalmente é um objeto que começa a ser discutido na Academia outro propósito deste encontro era fazer um bocadinho a apresentação da rede e o lançamento da rede e agora respondendo à questão que foi lançada há pouco a rede depende um bocadinho daquilo que os próprios intervenientes os membros da rede quiserem fazer dela nós enquanto criadores da rede demos o pontapé de saída criámos aqui uma estrutura que pensamos que pode ser dinamizada com sucesso nos próximos tempos isto porque também percebemos que há cada vez mais produção em Portugal e no Brasil e eu estou a falar de produção académica portanto isto é uma rede eminentemente académica de pesquisadores que trabalham sobre esta matéria mas que há já um património de estudos principalmente no Brasil sobre estas matérias e que fazia sentido criar aqui sinergias entre aquilo que é produzido cá e lá entre estes dois países até porque há cada vez maior intercâmbio académico entre os dois países e portanto aquilo que se pretende é promover eventos científicos promover a reflexão científica promover também a produção científica e portanto tudo depende do que os seus membros decidam fazer que impacto é que isso tem no meio digamos assim da arte ou das artes urbanas tudo depende também da forma como os próprios intervenientes os próprios protagonistas das artes urbanas participam ou não da rede nós estamos aperto também que haja aqui alguma ligação alguma confluência entre aquilo que é o meio artístico e o meio académico não é por acaso que convidamos para o painel da manhã dois artistas reconhecidos na área e julgamos e julgamos que este diálogo é frutuoso e portanto tudo depende também da forma como esta ligação ao meio é feita e portanto depende muito também de como os artistas quiserem dialogar e participar participar da rede eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa eu só quero mesmo reforçar essa perspectiva que o Ricardo assinalou de não criar uma mesa de pesquisadores dentro só das instituições universitárias isso para mim é muito caro e facilita muito bem esse diálogo que a gente às vezes tem que transpor os muros das universidades ou das instituições para travar esse diálogo lá fora então se criamos uma rede por exemplo e obviamente seria uma rede onde o próprio artista também pesquisador também estudioso a gente poder ter essas inter-relações mais próximas e o Ricardo falou muito bem o que nós pretendemos fazer da rede primeiramente eu acho que essas publicações elas são importantes mas eu penso que nós poderíamos sempre pensar no próximo seminário eu não sei se eu queria fazer dessa vez mas seria quase impossível que nós tivéssemos algumas intervenções junto com o seminário entende que a ambiência do próprio seminário fosse uma ambiência do tema que nós estamos trabalhando e isso acontece de forma muito cindida a gente nós da academia nós só temos a voz e os elementos visuais para apresentar as nossas falas mas eu acho que seria muito interessante por exemplo agora eu coordeno o laboratório da juventude e o último diálogo juvenis que nós fizemos todos os diálogos as tribos juvenis as representações estavam lá presentes com formas diversas de manifestação então quem entrava na universidade já percebia a pulsação e eu acho que a gente a gente ainda tem isso muito sabe separado e eu penso que não sei se o professor Remezer ainda está aqui eu acho que as teorias nem devia estar falando isso mas eu acho que as teorias elas nascem exatamente da construção dessas vivências elas são elas elas nascem ou não elas nascem ou não teorizar por teorizar não vale a pena então eu penso que nesses entrecruzamentos nós podemos e nessas aproximações nós podemos pensar eu vou dizer uma coisa assim também que é um pouco atrevida mas uma ciência mais marcada por eros entendeu pela força da criação pela por isso artística porque não dá mais para separar os mundos de vida quanto mais nós separamos estava falando isso com mais menos quanto mais separamos mais criamos saberes especializados herméticos que não dialogam com a própria dinâmica da vida eu penso que essa rede tenha essa pretensão de ser uma rede que tenha essa libido essa porção de vida porção criativa também e que deixe florescer isso e que mostre esses mundos anexados entre o pensar o fazer e o criar e o se inspirar enfim eu acho que espero que seja assim mesmo e agradecer a vocês foi muito nós fizemos construímos essa rede de uma forma já final no trabalho final que a gente estava no diálogo com Silvia e com Ricardo pensamos que ia ser muito difícil porque tudo hoje em dia é muito difícil existe muita burocracia a gente pensa que as coisas não é muito fácil mas a gente passa por cima de algumas coisas tem que transpor alguns 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 percalços para chegar onde chegamos e eu fiquei tão contente quando eu vi vocês todos hoje aqui e senti assim uma sinergia de interesses de obviamente com todas as nossas diferenças nós não precisamos graças a Deus pensar dentro da mesma linha mas estamos aqui até agora e eu quero dizer para vocês que eu volto para o Brasil muito contente com o que aconteceu aqui hoje muito obrigada Eu só antes de encerrar queria-vos fazer um convite é algo paralelo a este encontro mas quem tiver interesse nas questões da cultura visual eu vou ter o lançamento do meu mais recente livro no ISCTE daqui a meia hora salvo erro na sala B203 com a apresentação do Vítor Sérgio Ferreira que está aqui e do professor Paulo Raposo do ISCTE portanto são todos convidados quem quiser lá dar um saltinho será o lançamento do meu livro sobre introdução à cultura visual e termino agradecendo a vossa presença e havemos de nos encontrar era interessante se fosse no Brasil na segunda sessão da rede mas se não for no Brasil havemos certamente de fazer cá em Portugal qualquer coisa Obrigado aplausos 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 Obrigado.